Boa noite, galera. Bom dia, galera, começando pedindo já início aqui, a gente tem alguns problemas técnicos e pedindo desculpa, aliás, por a gente ter começado atrasado, sem a vinheta e tal, que o Cláudio teve um imprevisto, daqui a pouco ele já tá aqui, Gustavo também já tá chegando, enfim. Boa noite toda a nação alvinegra, todo mundo que já tá aqui no chat, já tá fazendo esse barulho aí que a gente tanto gosta. E começando mais, né, uma live de domingo, infelizmente sem análise de jogo, né, o jogo que a gente ficou feliz no final de semana, mas não foi com o Figueira, infelizmente. Foi com o nosso rival, que a gente já sabia que ia acontecer, isso aí já era de praxe, né, já tinha aí uma... A gente já sabia que quem ri por último ri melhor e a arrogância lá ia ser penalizada. Enfim, passando aqui já pra deixar, né, pedindo pra deixar o like, dar aquela moral, espalha aí o link pra geral, espalha nos grupos do Figueirense, e também pedindo desculpa já, porque eu não sei ser host, né, caiu aí no meu colo essa missão, enfim. Mas é isso, vou tentar aqui até o Cláudio chegar e vamos que vamos. Então, assim, agradecendo aqui a Oi Contabilidade, o melhor escritório de contabilidade que tem, contato é 4830374700, ou WhatsApp 48994464200, o Instagram é arroba oi contabilidade, dá aquela moral lá pros caras, né, tá com a gente aí. E deixando o endereço deles também, que é Executivo Veloso, no centro de Florianópolis, rua Araújo Figueiredo, número 119, sala 301. Passando aqui um pouco do chat, o Alexandre Souza, né, dando preferência aí inicialmente para os membros, o Alexandre Souza falou, o Figueirense às vezes nos decepciona, mas o Havaí nunca nos decepciona. Acho que essa é a maior verdade do futebol Florianópolis, né, o Figueirense decepciona, mas o Havaí nunca. A Betina aqui também, membro do canal, agradecendo, né, quem tiver condição sempre lembrar, né, pô, dá aquela moral pro canal, ajuda muito a gente a crescer, ajuda muito a gente a evoluir como canal. Aí a Betina falou, o Queiroz, boa noite. O Queiroz é o pai, né, pai do nosso rival aqui, porque não é de hoje que ele consegue, né, bons momentos contra a camisa azul e branca. Quem lembra de 2016 sabe bem do que eu tô falando. O Rodrigo Barreto de Souza falou, boa noite, Alvinegrada. Com a eliminação do rival, agora sim dá pra pensar no brasileiro. É verdade, é verdade, né, a gente sabe que... Aí, ó, pô, deu, tchau. Falou, pode assumir. Que deu, tchau, nada, cara. Não, não, pelo amor de Deus, tô até suando aqui, pô, vai, 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 vai. Coisa linda. Obrigado, galera, por ter esperado um pouquinho, a correria foi grande, né. Eu fiz uma viagem aí curta e cheguei em cima do laço. E a gente tá chegando, Matheus Alcântara, com certeza, deve ter começado brilhantemente aqui essa live, já com 50 pessoas simultâneas aqui no canal Tepo Figueira. Nesse domingo, dia 24 de março de 2024, são 19 horas e 30 minutos, a gente com 9 minutos, mas o Matheus começou antes ali. Então a gente deve ter atrasado apenas uns 5 minutinhos, graças ao Matheus Alcântara, que abriu aí a live aqui no canal Tepo Figueira. Não é porque não tem jogo que não tem assunto, bem pelo contrário, por isso você tem que chegar chegando agora aí, já mandando o link pra todos os grupos de WhatsApp que você conheça no Planeta Terra, que tem a torcedora do Figueirense, logicamente. Eu tô escuro aqui, né, deixa eu ligar essas luzes aqui, tá feia a coisa aqui pra mim, né, tá uma imagem urbana, já sou feio. Agora melhorou, melhorou um pouquinho mais aí. Então mande o link pra todos os alvinegros vivos que você conheça aí no Planeta Terra, que está começando mais uma live aqui no canal Sempre Figueira. Não esqueça de deixar o like, que é muito importante pra gente, o like é, dentro do projeto aqui do canal, importantíssimo, diga-se de passagem. E vai já, quando você chega na live, já aproveita e já dá aquele clique ali no joinha que fica aí embaixo na sua tela, que é muito importante pra gente. Uma semana recheada de muitos assuntos, informações, né, teve também a coletiva de imprensa do Henrico Ambrogini, na live exclusiva de membros na quinta-feira, a gente já dissecou bastante, mas hoje tem uma live aberta pra gente falar também. Tem aí o Mercado da Bola, vou orgulhando aí no Estádio Orlando Scarpelli, muitas também aí, vamos colocar assim, especulações e tudo isso pra gente debater aqui, né, claro, projetando também esse um mês aí de preparação do Figueirense pra estreia na Série C contra o Ferroviário, dia 21 de abril, né, estreia fora de casa. Além de deixar o like, além de mandar o link pra geral, quero pedir pra vocês, quem puder se inscrever no canal, quem não é inscrito ainda, por favor, é o momento de você se inscrever aqui no canal Série Figueira, importantíssimo pra gente. Se você assiste de longe e não tá inscrito no canal, você não está ajudando o projeto. Se inscreva no canal, não custa nada, é só clicar ali em inscrever-se. E também pra quem puder, lógico, né, virar membro aqui, ser membro do canal Série Figueira, são apenas R$ 4,99, uma série de benefícios, você tem a prioridade no chat, você tem aí uma live exclusiva pra membros toda quinta-feira às 15h30, você tem sorteios de ingressos, quando não tem jogo em casa, você tem sorteios de ingressos de cinema, né, multi-cine-cinemas ali no shopping Itaguaçu. Também você tem aí descontos nos produtos do canal, por enquanto a caneta e o boné, mas pode vir novidades mais à frente aí, e a gente vai ter uma nova, finalmente, eu acho que no próximo final de semana a gente vai poder estrear, um novo quadro aí, que vai ter a participação de membros efetiva. Vai ter live aberta, mas com a participação de membros, e olha, a gente não quer antecipar nada, mas vai ser legal demais. Então, não maraca a touca, seja membro aí do canal. Teve o Bolão Série Figueira, que finalmente essa semana eu vou ter tempo de ver quem foi que ganhou, pra premiar aí com o boné e também com a cerveja Cairos. Enfim, né, uma série de benefícios pra você que é membro aí do canal, por apenas R$ 4,99. Deixa eu agradecer ao nosso apoiador aqui, a Oi Contabilidade, contabilidade humanizada, chefiada pelo Omar Iunes, um escritório de contabilidade que pode fazer aí o seu imposto de renda, até dia 31 de maio, e a equipe da Oi Contabilidade tá lá esperando você. Se você é microempresário, pequeno empresário, quer abrir a sua MEI, vai lá na Oi Contabilidade, olha, fica ali no centro da cidade, no centro executivo Veloso, ali no centro, ou seja, na rua Araújo Figueiredo, número 119, sala 301, no terceiro andar, ali no centro da cidade. Pra você agendar aí um horário, o telefone é 30 37 47 00, 30 37 47 00, ou telefone celular com WhatsApp aí, ó, 48 999 46 4200, 999 46 4200. Até depois eu tenho que corrigir, tem outro número de WhatsApp aí que o Omar pediu, daqui a pouco eu já vou fazer essa correção aqui, mas o fixo tá ok, viu, é 30 37 47 00, 30 37 47 00. Muito obrigado a todos que estão chegando ao vivo, que daí é boa noite, né, agora são 19 horas e 34 minutos, mas pra quem for assistir amanhã, a live fica gravada aqui no YouTube, e você também pode assistir ou ouvir, né, pelo Spotify, a partir de amanhã também. Então daí, pra quem estiver assistindo durante a semana, e olha, já vi gente, a gente às vezes vê ali pelas estatísticas do YouTube, pra galera que assiste madrugada, teve um que assistiu 4 da manhã, a gente vai vendo aí, então pode ser boa madrugada, boa tarde, boa noite, ou bom dia, depende do horário que você vai estar assistindo mais essa live aqui no canal Sempre Figueira. Matheus Alcântara, você já fez a sua consideração inicial, você que abriu essa live em instantes ali, meu querido? Eu ainda tô meio... Calma. Eu vou desfazar pro Gustavo, foi muito, muito estressante. Foi um momento de muito estresse, ele que abriu sozinho na live aqui, mas eu logo entrei ali pra ajudar o garotinho, mas tava mandando bem demais pela tela onde eu assisti. Gustavo Rosa, boa noite, suas considerações iniciais, meu querido. Boa noite, Claudio, boa noite, Matheus, boa noite a todo o pessoal do chat, e cara, eu nem vi qual é a pauta do programa, tamo aí, vamos falar de Figueira, que é o que importa, vamos falar de Figueira, que é o que importa, e tamo juntos. Tamo junto, tá aí, a galera tá chegando aí no nosso querido youtube.com.br, canal Centro de Figueira, como a gente sempre faz, coloca primeiro as manifestações da galera, a pauta, lógico, é vagas, né, a gente vai falar aqui sobre esse um mês de preparação, vamos falar do mercado da bola, né, das especulações, o que tem a ver, o que não tem a ver, o que a gente gostaria, o que não gostaria, o que tá palpável, o que não é palpável, né, e também, claro, vários pontos da entrevista coletiva do Henrique Combrojinho, tem muita coisa pra gente falar, fora o chat, que tá sempre imitando com perguntas inteligentes e importantes. O Matheus Alcântara foi até a manifestação do Marcos, não falha a memória aqui, né, e eu vou dar continuidade aqui, ó, a Betina, não muda, não? Foi até o Rodrigo Barreto ali. Rodrigo Barreto, então tá aqui, ó, Zé Berreta, parará, vamos ver, ó, ah, tá, até o Rodrigo Barreto. Então, aqui o Douglas Silveira, boa noite, meus queridos, é o Figueira, o Zé Berreta disse, boa noite, seus pedrosos, diz ele aqui, o Leandro Dias já deu seu boa noite aqui também, primeiro, os membros aqui do canal, né, Zé Berreta disse, dale, Matheus, que tava iniciando a live aqui, o Vinícius, boa noite, Alvinegros, a Betina, daí sim, colocou ali aquela força, né, e vamos juntos, a página Figueira Amor, Futebol e Paixão, boa noite, cacalhada, Alvinegra, quem mais aqui? A Betina disse aqui, ó, mandou um benzaço, Matheus, sempre, o Matheus sempre manda bem, o nosso querido Leandro Dias, parabéns, Matheus, eu sei que o desafio é grande, tá aí, ó, top de bola, Zé Berreta disse, mandou muito bem, viu, a galera gostou, ó, o Douglas Silveira disse, a depender do valor, é, mandou bem demais, não tem a dúvida, o Douglas Silveira, a depender do valor, vale a pena, mas não vejo as laterais como um problema, o Nilo Coelho disse, boa noite, Cavalos, e o Jean Siridax aqui, disse aqui, ó, boa noite a todos, espero que o Figueirense seja inteligente, e traga algum jogador do Barra, dois atletas específicos, que ele indica aqui, o Nathan Costa e o Elton, pra gente não depender, direto, o Guilherme Henrique Ludwig, boa noite, meus queridos, deu pra digerir já o jogo passado, ó, da minha parte, digerir, bem digerir, não digerir não, não sei quanto ao Gustavo e o Matheus. Também não. É, o Gabriel, mas é o seguinte, né, é assim só, não é botar panos quentes nem nada, porque vocês viram a minha indignação na última live, mas que o Barra incomodou o Criciúma. Exatamente, não é pra dizer que, né, foi, teve uma salvaguarda, o que aconteceu com o Barra hoje, que foi até as penalidades, também com o Criciúma, que é time de Série A, né, então, mas, é que as circunstâncias nossas, ainda dói bastante, ainda acho que foi um resultado horroroso. Foi muito cruel. Exatamente, com requinte de crueldade, ainda acho que foi horroroso o resultado. não tem a dúvida, acho que foi um vexame, foi uma vergonha, continuo achando, porque a forma como foi, diferente do Criciúma, que saiu atrás, teve que correr no seu campo, né, 2x1, 2x1, nos dois jogos, e foi para os pênaltis, o nosso a gente veio com uma vantagem de 2x0. Então, é uma estratégia completamente horrorosa, acho que não é uma salvaguarda, foi um vexame aí, né. O Gabriel disse, boa noite, seus Guilherme Queiroz, fazendo menção aí, boa noite. O Marcos, grande jogo no sub-17, Figueirense 1, Criciúma 1 pelo estadual, o Vinícius aqui, boa noite, Alpinegros, o Nestor, disse que o Havaí desce, para C e o Figueirense só para B, anota aí a opinião. Deus te ouça. É, Deus te ouça e que ele execute. Isso, como diz o Manézinho, Deus te ouva. O Marcos, Nestor, vazou um áudio do presidente do rival, que as dívidas de curto prazo vão bater na porta, a partir do dia primeiro. Opinião do Marcos aqui, não vi essa notícia aí. O João Dalvino, Também não vi, se vazou em algum lugar, pelo amor de Deus, bota em algum grupo aí que a gente esteja, por favor. Exatamente. O João Dalvino, boa noite, parabéns à dupla e a todos, Alpinegros. O Nestor disse, Marcos, nada é tão ruim que não possa piorar, né. O Vinícius faz uma pergunta aqui, o que vocês acham de pedroso, galera? Já podemos começar respondendo aí o nosso querido Vinícius. O que você acha de Marquinhos Pedroso, hein, Gustavo Rossi? Baita de um jogador. Eu acho que seria um grande acerto para o Figueirense, claro, salvando a questão salarial, que a gente sabe que é uma pauta muito presente, é um cuidado, né, muito grande dessa nova gestão. Mas, bem conversado, eu acho que o Pedroso seria muito bom, apesar de como o Douglas Silveira colocou. Eu também acho que as nossas laterais não sejam os principais problemas a serem atacados nesse começo de mercado pré-Série C. Só que eu acho que é um bom atleta, é um bom reforço, é um jogador que, se o Figueirense quiser trabalhar, não precisa trabalhar só de lateral esquerda, pode fazer outras funções, ponto esquerda, pode botar o Pedroso, o Pedroso a gente tem que lembrar, ele é um lateral muito ofensivo, né, a grande característica dele. É só lembrar o golaço que ele fez pela Copa do Brasil em 2015 contra o rival. Então, assim, cara, e é um jogador que ele é acima do nível da Série C. mesmo que já esteja com seus 30 anos, é um jogador que é acima do nível da Série C e isso é muito bom em corpo e elenco e dá maturidade para o elenco, dá casca. Eu acho que seria interessante caso não fosse extrapolar o limite orçamentário do Figueirense, ainda tendo outras posições mais carentes, como centroavante. Agora, com a saída do Cezinha, mais uma vez, o meio vira uma carência, né, não que com o Cezinha já estivesse totalmente maravilhoso, diferente disso, mas só ter o Camilo como meio armador, eu acho muito pouco para o elenco, para uma Série C de... Já está confirmada a fórmula de disputa da Série C? Já, vai ser a mesma do ano passado. Vai ser a mesma do ano passado, então, 19 rodadas, a gente sabe que 19 rodadas é um turno do Campeonato Brasileiro, mas chega ao mesmo tempo que ele é longo é tiro curto, né, cada jogo é um jogo decisivo, então, tem que qualificar ainda mais o elenco. Show de bola. E o que você acha, Matheus Alcântara, lembrando que isso é um torcedor, né, aliás, a página no Instagram do Marco Aurélio Cunha virou um mar de pedidos de contratações de jogadores e muitas vezes jogadores já passaram aqui há bastante tempo, né, claro que o caso do Marquinhos Pedroso é um pouco diferente, né, o que você acha desse rumor, dos pedidos, a gente já vai falar o que pensa a direção, o que eu acho que vai acontecer, mas o que você acha sobre o Marquinhos Pedroso e esses pedidos dos torcedores para que ele volte ao estádio Orlando Capelinha ou o Matheus? Eu acho que é difícil ele vir, mas eu gostaria, a gente precisa de mais um, a gente precisa de mais experiência nesse elenco e o Marquinhos Pedroso tem uma experiência grande e é um jogador que tem uma identificação grande com a camisa alvinegra, né, por mais que não tenha ficado aqui tanto tempo assim, começou aqui, né, já decidiu o clássico, enfim, é um cara que sempre é daqui, é um cara que sempre honrou a camisa do Figueirense, então acho que eu acharia uma bela contratação, uma contratação que agregaria muito para uma Série C em questão de qualidade, de termos de qualidade, acho que para a Série C ele ainda, né, tem um rendimento muito bom e é isso. mas eu acho difícil de vir. É, exatamente, olha, sobre o Marquinhos Pedroso eu também, eu estou com essa, pegando esse gancho dessa última fala do Matheus Alcântara, acho difícil dele vir, apesar de saber por algumas informações que ele está disposto a vir, inclusive se enquadrar na questão financeira do Figueirense e ele já tem uma amizade aí com o Ilson e pediu para que o nome pelo menos fosse colocado. Então o jogador tem a vontade de vir e poderia se enquadrar financeiramente na questão do Figueirense. Mas tem a questão do que quer o Departamento de Futebol a comissão técnica e principalmente o João Busse. O Figueirense que já tem o título para a posição que vai ser mantido aqui. Lembrando que o Jonathan já se desligou, o Figueirense já inclusive confirmou a saída do Jonathan. O Figueirense precisa realmente da contratação de um lateral esquerdo. Mas a informação já veio aí, inclusive, do Roberto Gatti que o Samuel lateral esquerdo que vem do Cianote já inclusive se encontraria na cidade de Florianópolis e seria essa contratação. Acho difícil o Figueirense ter três laterais esquerdos já teria o título e viria o Samuel aí essa contratação se confirmar. Então acho muito difícil para um orçamento curto como o de uma equipe como o do Figueirense que vai se dar ao luxo de ter três laterais esquerdos com a vinda também de um Marquinhos Pedroso, por exemplo. Então acho que por uma gestão própria de um pensamento próprio até de características de jogadores um pedido dessa contratação feita pelo João Buz o Figueirense estaria com esses laterais. O Tito foi mantido e o Samuel. Para a vinda de um Marquinhos Pedroso o Tito teria que ser desligado por exemplo porque se confirmar da vinda do Samuel então acho bem difícil a vinda do Marquinhos Pedroso. Agora a pergunta do Vinícius no chat foi o que nós achamos e aí eu estou com o Gustavo Rosa e com o Matheus eu traria pela identificação jogador ainda jovem ainda produtivo que precisa ter uma readatação por exemplo porque ele estava lá no banco de reservas da portuguesa paulista que fez uma grande campanha no campeonato paulista ele não era o titular e o elenco do Figueirense tem um trabalho muito forte em relação a questão tática e física principalmente então é exemplo do que a gente viu com o Camilo não pode entrar de cara porque não está no mesmo ritmo não está na mesma vibe não está na mesma linha da questão física dos demais jogadores que aqui estavam então claro que ele teria que ter esse reenquadramento para entrar no mesmo nível da galera agora eu traria se o Marco Aurélio Cunha assistir as nossas lives aqui já fica um abraço para ele acho que vale o carinho porque é um jogador identificado sabe que o torcedor vai cobrar porque sabe que ele tem raízes em Florianópolis tem raízes com o Figueirense sabe o que a gente passou nos últimos anos então pela identificação ele mesmo acha que se auto cobraria para entrar no mesmo nível físico dos demais jogadores e tem muita força força física arranque enfim para uma série ser importantíssimo demais eu faria essa contratação sim agora a análise do que está sendo planejado eu acho difícil a vinda dele mesmo que ele se enquadre mesmo que eu tenha notícias de que ele está disposto a entrar no teto do Figueirense não pedi mais do que isso porque volto a dizer o mercado da bola alvinegro que é a principal pauta hoje da live aqui está indicando que o Tito fica que foi o titular no maior número de jogos aí no campeonato catarinense o Jonathan já foi embora foi desligado e estaria vindo o jogador Samuel lateral esquerdo que disputou o campeonato paranaense pelo Cianorte sobre esse jogador viu Matheus e Gustavo Rosa eu fui buscar informações eu falei primeiro com aquele nosso amigo lá do operário de Ponta Grossa com Gustavo que o sobrenome é Pinto então olha a brincadeira aí com Gustavo Pinto mas eu falei com ele e ele me indicou um torcedor do Cianorte e aí eu falei com esse torcedor do Cianorte que ele me indicou e o que foi falado por esse torcedor do Cianorte foi o seguinte e aí a informação de torcedor é aquilo que a gente tem que ter cuidado quando eu perguntei do Camilo para aquele torcedor do Remo o Smith Reade e ele soltou os cachorros porque foi cobrado demais o Remo nesse campeonato paraense não foi bem e como um dos jogadores mais experientes que é o Camilo ele foi muito cobrado lá e aí ele sentou mas é aquilo que eu falei na live anterior é normal e ele chateado com a saída do jogador vai sentar o ferro disse que não foi bem e a gente já viu a diferença um pouco um pouco que o Camilo jogou já fez uma diferença técnica precisa melhorar a questão física e vai ter um mês aí para trabalhar até a estreia contra o Ferroviário então essa liderança técnica eu não tenho dúvida que o Camilo vai entregar sim mas esse torcedor do Cianotti me colocou o seguinte que o Samuel é um excelente lateral ofensivo que é um jogador tecnicamente bom ofensivamente que deve nos agradar a opinião dele ele disse que agradou os torcedores na questão ofensiva mas que ele frisou o João Bursi teria que trabalhar e muito com o Samuel a questão defensiva disse que é um jogador que quando chegou no gargalo do campeonato paranaense quando ele enfrentou as principais equipes que são as três hoje no campeonato paranaense que é o Maringá que é o Coritiba e que é a equipe do Atlético Paranaense ele disse que defensivamente quando enfrentou essas equipes com melhor poderio e melhor qualidade técnica pelos lados do campo Samuel sofreu defensivamente não foi bem defensivamente quando enfrentou os times de menor expressão e de menor qualidade técnica no paranaense foi bem também nesse quesito defensivo mas assustou a eles quando ele enfrentou as melhores equipes do campeonato paranaense que hoje são as três forças que é o Maringá e às vezes o Cascavel às vezes vem e oscila mas ele me colocou que as três principais equipes do paranaense hoje é o Maringá não nessa ordem porque Atlético Paranaense Coritiba e Maringá são os três ele colocou nessa ordem na verdade e quando chegou nesse enfrentamento o Samuel foi muito mal defensivamente ele ressaltou que ofensivamente é um jogador muito bom e que deve nos ajudar aqui se for o caso de ser confirmada essa contratação então o Roberto Gatti colocou inclusive no Twitter no X como queiram chamar eu vou chamar Twitter até o final da vida porque foi como eu conheci e eu sou velho mesmo então é o seguinte esse jogador né defensivamente esse torcedor disse que é ruim disse que já está em Florianópolis aqui o Roberto Gatti vamos ver se confirma mas que ofensivamente esse torcedor elogiou bastante então os dois extremos nas valências de marcação e ofensividade o Tito ele a gente sempre quando comparava com o Jonathan o Jonathan tinha um poder de marcação um pouco melhor mas o Jonathan não mostrou nada eu adorei inclusive essa dispensa do Jonathan a gente já tinha falado em live aqui não vai fazer falta né Matheus Alcântaro o Jonathan mas o Tito também não é esse primor de marcação aí vem mais um lateral que não é esse primor o que você acha aí hein Gustavo Rosa já que o Matheus está só conversando ali com a mãe dele não pode falar pode então tá o Tito já não é esse primor tanto assim de marcação mas ofensivamente entregava muito mais que o Jonathan ainda bem que o Jonathan foi embora ele entregava muito mais que o Jonathan em qualquer qualquer fundamento exatamente fundamentos técnicos todos o Jonathan pedia pra ele de mil mas aí vem o lateral que não é tão bom defensivamente mas será que o João Bursi pode consertar isso em relação ao Samuel ou Matheus Alcântaro pois é é uma possibilidade né a gente viu como ele conseguiu durante uma parte do campeonato ser sólido defensivamente né o time do João Bursi isso com o Tito jogando e o Tito é um jogador muito mais ofensivo do que defensivo então acho que é tudo uma questão de né talvez de de tática assim né às vezes não vai depender tanto do Samuel pra defender pode ser que né depois ele remaneje uma uma sombra ali pro Samuel do meio campo enfim e recubra essas falhas defensivas enfim acho que tudo isso é uma são uma são questões que que o Bursi vai estudar né mas como eu falei ele conseguiu arrumar mesmo pro Tito né a gente não é a gente era um time que tomava poucos gols até o jogo do Barra ali e e no final né então eu acredito que eu confio no trabalho do João Bursi né apesar de tudo eu acho que ele consegue pode conseguir sim dar essa essa parte defensiva aí pro Samuel E aí Gustavo Rosa tu não deve também tá triste com a saída do Jonathan e essa chegada do Samuel se ele já ajuda ofensivamente trabalhar um pouco com esse garoto aí que é jovem a parte defensiva o João Bursi pode tentar ajeitar né pra vinda dele Não e também é o seguinte né tem que também ver qual vai ser os planos a gente pode tá pensando a parte defensiva e o Bursi tá pensando não eu quero um lateral mais ofensivo né tem tudo isso e mas assim tem uma tem uma grande frase dita aí pelo Júnior Rocha acho muito boa pô se o cara não aprendeu até agora como é que eu vou ensinar sabe é é foda é foda a gente querer ficar ensinando o fundamento pra jogador que deveria ter sido aprendido na base né tem coisas aí que não que não vai realmente o cara não vai aprender durante a carreira se não fez uma base boa né mas eu acho que não deve ser o caso do Samuel eu acredito que a nossa diretoria ela tá ela tá bem alinhada né eu acho que tanto diretoria quanto comissão técnica eles estão bem alinhados no que eles precisam é claro pergunta pra mim Gustavo tu queres o Samuel ou o Pedroso eu sem dúvida respondeu o Pedroso conheço pouco do futebol do Samuel mas veja assim pelo que o Pedroso já rendeu aqui o que o Pedroso pode render o que o Pedroso o atleta do que a gente conhece né e até queria falar mais uma vez o Pedroso é um cara que a gente viu toda a preparação dele na época ali que ele tava machucado no Liepaya apostando que tava treinando direto a gente sabe é um cara que se cuida muito é um cara que se cobra muito que se cuida muito então tem toda essa questão só que eu acho que dada a realidade financeira do Figueiredo eu também acho difícil de vir ele e já vindo né já tendo confirmado talvez aí a contratação do Samuel durante essa semana a gente deve né deve ser anunciado então tem tem toda essa questão que vai complicar ainda mais a vinda do Pedroso mas eu acho que o Samuel cara se estão trazendo porque viram alguma coisa né viram viram alguma valência que o Figueiredo tá precisando ou é o perfil que se encaixa com o que estão procurando porque eu acho difícil tendo em vista todo o trabalho feito até agora de trazer um cara que não tenha condições nenhuma de jogo né porque a gente viu jogadores que por falta de tempo não desempenharam um bom futebol talvez foram um pouco abaixo mas nenhum jogador do elenco do Figueiredo a gente viu e falava assim meu Deus do céu esse não tem condições nenhuma como a gente viu várias peças em 2023 por exemplo exatamente e olha e acrescentando isso concordo com Gustavo Rosa que eu particularmente também preferia um jogador que eu já conheço tem identificação que é o Marquinhos Pedroso em detrimento do Samuel mas uma coisa que a gente tem que analisar aqui o torcedor aliás isso vale é uma das pautas que a gente a gente não começou a pauta ainda do programa que eu não respondendo as perguntas do Chac daqui a pouco vai começar as pautas aqui efetivamente o Matheus teve que se ausentar não estava passando bem e a gente espera que ele esteja bem aí e ele volta na próxima live eu e o Gustavo Rosa vamos tocando junto com você aí no chat viu mais uma questão que eu gostaria de colocar além de pedir o like tá baixo o like que a gente passou de 125 pessoas simultâneas na live e o like tá baixo senta o dedo no like aí que é muito importante mas uma coisa que eu quero chamar atenção e vai ser pauta aqui tá todo mundo enchendo o Instagram do Marco Aurélio Punha com pedido de jogadores e a maioria dos jogadores já passaram daqui a pouco a gente vai listar aqui além do Pedroso tem dois que você já conhece tá todo mundo pedindo mas eu quero fazer uma ponderação que vinca com essa questão do Samuel às vezes o treinador o entendimento que ele tem da característica do time da forma de jogar e do sistema de jogo ele faz o pedido do jogador pra aquela contratação e ele deve ter falado internamente mesmo com a possibilidade da vida do Marquinhos Pedroso que ele não quer o mesmo jogador que pode ter a mesma característica do Tito por exemplo o Marquinhos Pedroso tem uma característica parecida com a do Tito em alguns momentos inclusive de arranque talvez ele queira pra essa formação das opções pelo lado esquerdo do campo das opções de lateral talvez o João Bursi queira um jogador diferente e que o Marquinhos Pedroso não entregaria esse algo a mais diferente do que pensa o Bursi eu tô tentando aqui fazer uma análise pela cabeça do treinador e pelo envolvimento do departamento da gestão de futebol do Figueirense hoje então acho difícil a vinda do Pedroso à medida em que o Tito pelo que se sabe vai ficar tô repetindo aqui o que eu falei anteriormente e que já estaria inclusive pelas informações do Roberto Gatti do portal Marquinhos Sport no Twitter já estaria até em Florianópolis então pode ser confirmada essa semana o Samuel lateral esquerdo que tava no Cianote então talvez o João Bursi pediu e ele pediu a informação que eu tenho é que ele pediu essa contratação e talvez por querer jogadores dentro da mesma posição que entregue pra ele características diferentes possível modificação de estilo de jogo lá na frente e a gente tem que respeitar porque a gente viu que apesar do desastre mesmo o que aconteceu hoje entre Cristiano e Barra não apaga na minha opinião o desastre como o Gustavo Rosa também concordou o vexame que foi aquela eliminação pro Barra porque da forma como foi e a gente é que veio com a vantagem diferente do Criciúma que veio com desvantagem então não apaga aquilo que aconteceu mas apesar daquele vexame a gente já falou na última live não é terra arrasada o trabalho do João Bursi é bom tanto é que a gente não esperava nem ficar entre os oito inicialmente porque a gente conhecia vários dos jogadores dessas contratações que foram feitas desde a chegada do Marco Aurélio Cunha do João Bursi do Henrique e o Figueirense não só se classificou como ficou entre os quatro primeiros e se não fosse aquela falta de foco porque foi o que aconteceu e veio de dentro pra fora como a gente já falou não precisa voltar aqui na live se tivesse sangue nos olhos se tivesse um pouco de foco se tivesse entrado como iniciou o segundo tempo a gente estaria hoje talvez comemorando uma final ou não ou uma eliminação pro Criciúma mas teria ido pelo menos até a semifinal do campeonato catarinense eu não tenho dúvida disso a gente construiu uma vantagem e desconstruiu por falta de foco por falta de você estar ligado ali ter o sangue nos olhos naquele jogo ali mas até então o trabalho sim é bom e você pode dar essa credibilidade ao técnico João Bursi que sabe o caminho das pedras claro que a gente viu aquele 2022 esse acesso do Vitória pelo João Bursi da forma que foi principalmente em relação ao nosso lado na época com o Júnior Rocha três jogos pra subir três jogos pra montar no cavalo ali e ir embora ir pra festa e a gente não montou por pura falta de comprometimento falta de foco naquele momento e de uma gestão de futebol que não estava tão presente assim no dia a dia com uma cobrança mais enérgica que deixou só na mão do comandante só no chefe da comissão técnica mas não existe desmérito porque o Vitória poderia também não ter montado no cavalo o Vitória do João Bursi em 2022 poderia não ter feito ninguém queria subir e eu também não vou subir não e a gente lembra que o João Bursi ele entrou na equipe do Vitória em 2022 e digo mais viu quem lembra aquele 3x0 que a gente tomou lá no Barradão o Vitória deu uma arrancada meteórica dentro daquela série C porque ele estava próximo ou na zona de rebaixamento de São Paulo para memória em 2022 estava na zona 17º colocado na zona está aí o Gustavo com a memória melhor aí ainda lembra estava na zona na 17ª colocação e com o trabalho do João Bursi ele se classificava então não é só eu sei eu mesmo já falei isso aqui mas a gente tem que às vezes refletir subiu porque o Figueirense não quis também teve o fato do trabalho ele estava na zona de rebaixamento conseguiu classificar aquela equipe do Vitória e subiu então ele sabe o caminho das pedras e muitas vezes é importante você dar essa credibilidade para um treinador que a gente já viu que é estudioso que é tático errou sim ele não está alijado daquele desastre ele não está fora das críticas da não classificação contra o Barra ele não está fora da crítica de não ter mantido o foco por parte da equipe do Figueirense ele não está fora ele também tem a sua parcela mas a gente sabe que muito dessa classificação do Figueirense e desse trabalho feito até aqui que não é horroroso pelo contrário é um bom trabalho também se fosse excelente estaria na final a gente tem que fazer uma análise mas também com base nos jogadores que ele teve à disposição e das opções que ele pouco teve durante o campeonato catarinense então é importante que a gente faça essa reflexão quando fala do Samuel em detrimento ao Marquinhos Pedroso que o treinador pediu a vinda do Samuel e ele pode querer uma característica diferente daquilo que ele já tem que é o título então e o Figueirense não pode estudar ao luxo ainda não não tem uma saúde financeira dentro do seja da associação seja da SAP e a gente não pode estudar ao luxo ter três laterais então aceita o Marquinhos Pedroso de graça não vai ser mesmo que ele aceite o teto do clube e vão ficar três laterais ali o Figueirense pagando para isso sendo que o orçamento já é curto e que o clube quer pagar em dia não né então é importante que a gente faça essa ponderação e desse a credibilidade aí para o João Busse dentro da análise do elenco e das contratações e ele em detrimento do Marquinhos Pedroso ele tinha pedido o Samuel e o Departamento de Futebol foi lá e trouxe né trazer mais algumas manifestações para a gente entrar na pauta que não é longa já antecipo não é tão longa assim né mas que a gente tem alguns assuntos aqui colocar de quem estão falando o Guilherme a gente está falando do Samuel lateral esquerdo do Cianote aí e um inscrito aqui do canal perguntou sobre o Marquinhos Pedroso e a gente falou dessa situação depois você volta um pouquinho a live aí o Guilherme a W2 para que depois você possa colocar aqui o Pedro Ventura por exemplo está dizendo Marquinhos Pedroso vindo coloca o título no banco e substitui o Jonathan que acabou indo embora mas tem a questão do Samuel viu o Denis Rachadel e o Luciano Binhotti já estão aqui com a gente o Binhotti deu boa noite o Denis Rachadel disse boa noite meus queridos uma excelente live para todos como sempre e que novos e bons ventos comecem a soprar para o lado dos dois capés está na pauta a gente falar da coletiva de imprensa do Henrique Cambrogine e tem alguns pontos que eu achei espetacular na live exclusiva de membros eu falei sobre esses pontos e muita gente não se atentou sobre alguns desses pontos que eu achei espetacular para o torcedor traz uma experiência muito grande daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aqui Pedro Ventura disse que o Marquinhos Pedroso poderia vir para jogar de meia esquerda e não como lateral o que você acha Gustavo Rosa aí sim poderia fugir um pouco eu acho que assim pelo baixo nível da Série C o Pedroso ele consegue fazer toda aquela toda aquela lateral esquerda tanto lateral meia e ponta acho que é um setor ali que ele consegue desempenhar bem a gente sabe é um jogador que muitas vezes jogando com o lateral puxava para o meio fazia jogadas puxando para o meio e distribuindo então cara eu concordo assim com o que o Naruto ouve negro botou ele botou assim pô desculpa mas se um treinador é mente fechada suficiente para recusar um jogador muito acima de outro só porque nunca trabalhou com ele não é para ele estar no Figueira vamos vamos nem tanto ao sol nem tanto ao mar nem tanto ao céu na verdade eu acho assim o o Burse ele vai conhecer claro os jogadores que ele já trabalhou o que a gente lembra isso sempre foi uma grande coisa no Figueirense que todo treinador aqui sempre trouxe os seus jogadores de confiança pô só ver o número de jogadores que o Cristóvão trouxe que o o Fonseca trouxe que o Paulo Bairro trouxe ano passado fora outros emblemáticos que fizeram isso também foi por exemplo o próprio Argel o Argel trazia os soldadinhos dele para onde ele fosse e isso é comum é uma prática comum no futebol só que eu concordo não dá para o cara recusar um jogador que é nitidamente muito superior ao outro só porque ele nunca trabalhou com esse cara isso aí no futebol como diz o Marco Aurélio se passa um telefonema ver com quem ele trabalhou ah, trabalhou com fulano que eu confio pô, como é que é a avaliação de tal jogador ah, é tal, tal, tal ah, tá beleza e é um jogador que a gente sabe pô, é um cara que é compenetrado é comprometido é um atleta de verdade né, pô o Pedroso não é um cara que se descuida que a gente vê foto aí gordo né, pô a pré-temporada do Pedroso é sempre tenebrosa porque ele sempre tem que entrar em forma mano, não muito pelo contrário é um jogador que a gente tá sempre pronto o Pedroso raramente tu vê ele não, pô a pré-temporada do Pedroso foi horrível porque ele tava fora de forma teve que fazer um trabalho intensivo pra voltar à forma dele não a gente sabe que é um jogador aí que é muito muito comprometido com a própria carreira né, então assim eu concordo não dá pro cara ser mente fechada e e dentro do que o mundo do futebol proporciona hoje com a com a distribuição de informação muito menos é muito fácil hoje saber se o jogador é comprometido acompanha o entrado e etc é muito fácil e é só ele também pegar o retrospecto do próprio Pedroso aqui no Figueirense é só ver a Série A que ele fez cara né claro na Série A ele não era um jogador formidável ele não era o melhor lateral esquerdo do mundo na Série A mas tu vê que ele não era um cara que entregava totalmente entregava assim no sentido de comprometer o sistema né então tem tudo isso tu acha o que Claudião? não eu só não acho que eu entendi a pergunta do torcedor e a forma como ele perguntou eu concordo contigo qual foi a pergunta aliás uma colocação né desse inscrito no chat ele falou assim só porque ele não conhece o Marquinhos Pedroso não traz a análise que eu fiz não foi nem essa eu acho que a não contratação do Marquinhos Pedroso pra lateral pode até ser pra mim é como disse o Pedro Ventura né não tinha até nem pensado nisso talvez seja uma análise veja que o que a gente colocou na live aqui não é informação eu tô tentando entender o mercado que o Figueirense proporciona diante das especulações que os comentaristas aliás os setoristas do Figueirense nos trabalhos que fazem trazem então a notícia que a gente tem é que tá vindo o Samuel que foi um pedido uma contratação como pedido do João Buzzi e a análise que eu fiz não é assim ele prefere o Samuel que conhece que pediu e que jogou com ele em detrimento do Marquinhos Pedroso que ele não conhece primeiro que eu acho difícil ele não conhecer o Marquinhos Pedroso pelo futebol aí brasileiro né além de ter jogado aqui enfim tava na portuguesa já teve passagens aí também em outros clubes e acho difícil também nesse mundo do futebol ele não conhecer o Marquinhos Pedroso por isso jogou na Major League só que é lá inclusive né com grandes jogadores jogaram até Premier League enfim mas não é nem isso é a colocação que eu fiz tentando entender a manutenção já que tá até em Florianópolis como disse o Roberto Gatti né o Samuel esse jogador do Cianorte que é lateral esquerdo e sendo o fato que a gente pelas informações é que o Tito fica e que o Figueirense não se dá o luxo de ter três laterais é que a análise que eu faço é que o João Bursi entende que o Samuel traz uma característica diferente da que o Marquinhos Pedroso poderia integrar entregar eu tô tentando fazer uma análise porque se ele força ainda a vinda do Samuel em detrimento de aceitar o Marquinhos Pedroso tô tentando entender que a valência do Marquinhos Pedroso é muito parecida por exemplo com a do Tito e que é um jogador diferente ao trazer o Samuel que pode trazer uma característica de mudança de jogo diferente uma opção diferente da que o Tito e o Samuel entregam talvez nesse sentido não pelo desconhecimento porque como vocês bem colocaram tanto o Gustavo Rosa quanto esse inscrito aí no chat porque o João Mucci teria no mundo do futebol conhecimento e dentro do próprio Figueirense teria inúmeras pessoas Fernandes o próprio Wilson pra falar do Marquinhos Pedroso e o próprio torcedor você tá ouvindo o torcedor fazer esse pedido de contratação que talvez numa série A não fosse um pedido tão clamoroso assim talvez numa série B não fosse um pedido tão clamoroso assim mas que por uma série C pela identificação que tem Marquinhos Pedroso eu continuo com a opinião eu tentei fazer só uma análise do que pode estar pensando a comissão técnica e o departamento de futebol ao no caso se não trouxeram Marquinhos Pedroso e sim o Samuel é que talvez o Samuel entregaria outras valências e outras características que talvez eles vejam iguais no título e no Marquinhos Pedroso por exemplo agora pode ser que a gente surpreenda durante a semana que venha o Marquinhos Pedroso que faz mais de uma função pode jogar no meio como muito bem lembrou aqui um torcedor no chat o Naruto o Marquinhos Pedroso o gol que ele faz pela Copa do Brasil contra o Havaí foi pelo meio jogando de meia naquele momento ali o Agel colocou ele de meia eu lembro bem nesse jogo ele fez uma dobra pelo lado esquerdo e colocou o Marquinhos Pedroso como meia até com uma surpresa o Havaí não esperava isso e ele fez o gol lá desviou na zaga mas ele deu um chutaço e pressionou então é só uma tentativa de análise aqui pode ser que o Figueiredo surpreenda e mesmo assim traga é só uma primeira análise e Cláudio analisando a questão de mercado às vezes o Figueirense já estava fechado com o Samuel e perdeu a oportunidade de trazer o Pedroso pronto tem tudo isso pelo planejamento vamos ter dois laterais a gente já fechou o Samuel não tem mais o que fazer não é incomum isso no futebol o cara apareceu já estava fechado já estava com o elenco fechado e tu vai trazer porque não é por exemplo assim o Figueirense passa longe de ter dinheiro sobrando para pode trazer pode trazer pintou oportunidade traz esse cara também não, traz mais esse não tem como não tem não é a realidade do Figueirense hoje e esse tipo de pensamento também foi o que levou a dívida do Figueirense passar de passar de 100 milhões tem tudo isso também que vale lembrar então tem isso aí eu acho eu acho que o Figueirense hoje anda muito com o pé no chão em termos financeiros de planejamento até de elenco então tem que ver tem que ver exatamente e assim todo mundo vai ter crítica ao Pedroso todo mundo vai ter crítica ao Samuel eu acho que vão ter crítica de todos os lados o tempo passa sim o tempo passa o Pedroso já não é mais aquele jogador de Série A não é mesmo mas não dá pra negar que é um jogador acima do nível da Série C isso eu acho que não tem como negar até o próprio Camilo se for lá pensar o Camilo não é mais o mesmo Camilo que vestiu a amarelinha por exemplo mas é um jogador que é acima do nível da Série C e então assim tem várias coisas aí e por exemplo um dos pontos que a gente bate bastante quando o pessoal comenta do Clayton o Clayton tem uma parte física muito complicada eu pelo futebol do Clayton eu traria para o Figueirense só que a parte física dele quando a gente bota na balança ela pesa muito é um jogador que se machuca muito é um jogador que joga poucos jogos o Pedroso a gente vê que não tem essa parte o Pedroso são poucas lesões distribuídas na carreira dele então é um ponto positivo pra ele por exemplo Exatamente e é importante a gente colocar que é isso que o Gustavo Rosa falou foi também objeto de análise pelo Henrico Abrogine na entrevista coletiva da última quinta-feira que já tinha falado o Marco Aurélio Cunha o Figueirense ainda não está numa saúde financeira que o permita extrapolar ele quer continuar fazendo o que está fazendo até agora que é pagar em dia e outra coisa já entrando então na pauta lá já que a gente está falando do Marquinhos Pedroso seria mais à frente tem gente pedindo o Clayton jogador que jogou na equipe do Estilo Luz nessas últimas duas temporadas atacante que fez aqui 2015-2016 pelo Figueirense maravilhoso esses 2015-2016 depois foi pro Galo ainda pelo Figueirense foi campeão pan-americano depois foi pro Galo enfim pela seleção pan-americana naquela época ele ainda estava no Figueirense depois foi pro Galo e tem torcedores pedindo pelo amor de Deus a contratação do Clayton etc a gente sempre coloca de uma situação eu acho a situação do Marquinhos Pedroso diferente da do Clayton são dois jogadores identificados são são dois jogadores que nasceram aqui pro futebol e brilharam pro futebol brasileiro a partir daqui são só que apesar de serem dois jogadores jovens a situação do Clayton na minha opinião já vou perguntar também para o nosso querido Gustavo Rossi o pessoal do chat pode colocar sua opinião aí também o Clayton ele não entrega mais aquilo que seria importante pro Figueirense e que aconteceu em 2015 2016 se fosse aquele Clayton primeiro que ele não estaria no estilo luz não seria uma opção possível pra gente na série C que é um jogador muito acima da média naquela época mas com a quantidade de lesões que ele teve ele não está tendo mais e não consegue mais ser aquele mesmo Clayton né e que o principal dele era o arranque a velocidade e a qualidade de definição a gente vê quando tá na frente ele não treme apesar de ter perdido um pênalti pelo Exílio Luz aí na rodada passada nas quartas de final contra a equipe do Cristiúma em Cristiúma inclusive que seria o pênalti que se ele faz pra penalidades máximas o jogo ali contra o Cristiúma mas a gente sabe que a definição ele tem mas o torcedor ele tem que ter a consciência que a gente não pode ter só esse amor afetivo o Figueirense tá num momento que ele precisa pra série C jogadores que realmente venham e entreguem em questões de raça e vontade então Gustavo Ross eu particularmente eu não trairia o Clayton não sei qual é a tua opinião nesse sentido o Clayton eu acho que assim eu acho que o Clayton ele é uma contratação de risco sabe ele é uma contratação de risco o Figueirense já fez contratações de risco no passado deu certo sim mas tem que ver o momento atual do Figueirense com a questão de dinheiro botaram ali no chat não sei quem botou realmente pra sair da série C tem que gastar tem eu concordo claramente a gente não gastou em 2022 e estamos aqui até hoje faltou faltou investimento nesse momento mas também aí vamos olhar pelo outro lado o Figueirense investiu em 2022 e mesmo assim não subiu o Ambrogine botou que a dívida da SAF a dívida apenas da SAF do Figueirense já está em 30 milhões então assim a SAF foi criada e ela já tem dívida é complicado é um é um sistema complicado é um momento complicado pro Figueirense nesse sentido sabe é um é um é um time é assim cara a questão da da dívida ela complica em muitas coisas ela complica em vários âmbitos pra gente selecionar atleta selecionar tamanho de elenco qual que vai ser investimento se é pra subir se é pra brigar pelo título e etc né então então assim é um é um é um momento complicado de a gente pensar em algo nesse sentido só que cara eu ainda assim porra eu acho que o Figueirense tinha que gastar um pouquinho mais sabe Figueirense tem que tem que fazer um um esforço e trazer jogadores diferentes do que vem trazendo a gente já viu que o jogador comum em 22 ele faz o campeonato feijão com arroz mas não tem aquele tempero pra poder subir sabe em 23 a gente viu que só trazer jogador bagre a gente vai cair então cara tem que qualificar o elenco e tem que trazer jogadores diferentes e jogadores diferentes aí sim não é só o Pedroso eu acho que até o Pedroso da posição lateral esquerdo ainda assim não é uma posição tão carente eu acho que tem que trazer diferentes principalmente pra camisa 10 meia de criação e camisa 9 que são as duas peças que mais definem jogos sabe se tu tem um centroavante que consegue fazer gol porra tua vida tá tá resolvida se tu tem um meio de campo que facilita o jogo pra esse camisa 9 porra sabe e foi isso que basicamente o Mirasol fez em 2022 o Mirasol tinha o Camil que jogava muito bem e tinha um bom centroavante né então assim são as posições que tem que tem que tem que investir e não é à toa que são as mais caras né são as posições mais caras do futebol em qualquer lugar seja no Brasil seja na Argentina seja na Espanha seja na Inglaterra são as posições mais caras e é onde o Figueirense tem que investir e é onde o Figueirense tem que investir a gente tá aqui comentando do Pedroso porque surgiu o rumor e tudo mais só que ainda assim o Figueirense tem carência em setores mais decisivos do campo se o Figueirense acertar com relação com o Samuel por exemplo com o Tito tendo elenco o Figueirense tá com a lateral talvez ok talvez seja com as laterais ok né e são posições que ainda assim tu pode ter alguns comuns não sendo jogadores que vão comprometer não vão comprometer só que realmente o Figueirense precisa de trazer é camisa 10 camisa 9 o Figueirense precisa de jogadores que definam jogos precisam de jogadores que mudem a história de um jogo não dá pra ter jogador por exemplo no banco que ele entrar ou não entrar a mesma coisa ou até pior tu precisa ter jogador que porra hoje nesse momento o Figueirense não conseguiu o nosso camisa 9 titular não conseguiu criar vou botar o nosso centroavante do banco que vai que também tem condições de criar e pode ser a noite dele diferente por exemplo do ano passado que desculpa a gente trocava o Nicolas o sei lá quem e não funcionava tinha o Jefferson não funcionava sabendo jogadores não esperava nada então a gente precisa de jogadores principalmente para 10 e 9 falando de posição que sejam diferenciados que mudem o jogo que realmente façam a diferença porque por exemplo assim vamos lá vamos pensar outra posição volante Léo Baiano o Léo Baiano ano passado foi muito bem esse ano oscilou mas é um jogador que no grande andar da carruagem ele não compromete tanto o Gledson por exemplo a gente já sabe que é um jogador fraco o Gledson é um jogador ruim então tu ter um jogador como Léo Baiano tu consegue contratar jogadores do mesmo nível e não é uma posição que o Figueirense precisa ficar trazendo 200 jogadores para volante a gente já viu que em anos em vários anos isso dá errado o Figueirense ficar trazendo vários jogadores isso dá errado para a mesma posição só que o Figueirense precisa trazer jogadores para as posições que definem jogos goleiro é uma delas assim pega 22 como exemplo se o Figueirense tem o Wilson no gol que fez uma diferença absurda durante aquele ano fez uma diferença absurda e tem um camisa 10 até o final da temporada não é uma crítica por exemplo ao Bassani e nem ao Léo Arthur nesse momento mas se tem um camisa 10 que é mais decisivo tem mais casca tem mais corpo físico e tem um centroavante vou botar melhor que o Tito o Gustavo Henrique eu acho que até não era o problema daquele time mas se tem um centroavante titular melhor que o Tito naquele momento o Figueirense teria subido porque teria um meia que iria facilitar o jogo para ele e teria um cara que saberia matar jogo o Gustavo Henrique por exemplo é um cara que poderia entrar no segundo tempo como fez no jogo contra o Vitória e mudou o jogo porque estava um 2x1 nervoso ele sofre um pênalti aos 35 do segundo tempo o Wilson vai lá e converte faz 3x1 ele faz o gol do 4x1 e depois no final tem o 5x1 então assim tem a gente vai ter diversas especulações nessa semana nas próximas semanas só que o Figueirense tem que olhar para as posições que realmente matam o jogo que matam no sentido bom para o Figueirense no sentido de vamos definir o jogo para a vitória vamos ganhar o jogo exatamente olhar para os estaduais é isso que está fazendo em relação ao Samuel perguntaram ali no chat ah mas o Marquinhos Pedroso vem ou não é que eu acho que não assistiu desde o início da live a gente fez uma análise aqui eu particularmente acho que não pela vinda do Samuel que já estaria contratado informações do Roberto Gatti que já estaria em Florianópolis e por isso mas tem outras valências ele pode jogar no meio enfim mas em detrimento dos pedidos que vão sendo feitos aí com o Mac entre Cleito e Marquinhos Pedroso eu contrataria mais o Pedroso em detrimento ao Cleito que para mim eu acho que infelizmente a gente tem todo o carinho afetivo de 2015 e 2016 mas ele infelizmente o futebol tem disso as lesões atrapalharam muito esse jogador e eu até fiquei sabendo que essa semana poderia ter reuniões com ele com o Wilson etc não sei se aconteceram ou não e ele é outro jogador é legal quando o jogador passou aqui inclusive quando está no Scarpelli vê jogos assiste jogos assistiu da Série C do ano passado a mesma coisa o Pedroso quando vem assiste são jogadores identificados querem voltar só que o problema maior é que a gente já falou aqui o Bursi pode querer uma característica de um jogador diferente e por isso pediu o Samuel em detrimento por exemplo do Marquinhos Pedroso e em relação ao Cleito a gente viu foi banco na equipe do Estilo Luz parece que já saiu de lá já matriculou até o filho aqui em Florianópolis não vai continuar no Estilo o Estilo está fazendo uma limpa depois dessa última eliminação e eu não traria o Figueirense tem que pensar como disse o Gustavo Rosa jogadores que realmente entreguem algo de uma forma mais vencedora e o mais interessante é que a gente sempre pede para que os analistas de desempenho o setor de inteligência da gestão do futebol do Figueirense olhe para os estaduais e saia um pouco desse nicho traga alguém diferente e agora estão trazendo o Samuel lá do Paraná do Cianote que fora os grandes é a opção que a gente pode no momento em relação a questão financeira e que foi muito elogiado na parte ofensiva tem essa ressalva da questão defensiva então tem que dar esse crédito porque João Busse fez um bom trabalho até aqui não é excelente precisa melhorar para ser excelente mas tem que dar esse crédito também sobre o Trelles então muita gente aqui no chat alguns né o Zé Calvinegro por exemplo e tal está falando do Trelles o Trelles foi novamente circulou o nome dele essa semana que ele trabalhou com o João Busse naquele acesso 2022 e o Figueirense está sempre esse nome vem sondando o atacante sul-americano que estava lá na equipe do Vitória e que esse ano acertou com uma outra equipe não me recordo agora está sempre sendo ventilado o que a gente sabe aqui é que o jornalista sobre essa questão aí né das especulações de contratações do Figueirense já entrando nessa pauta já que a gente está falando de tantos jogadores é o goleiro Fábio da equipe do Nova Iguaçu Fabrício desculpa Fabrício goleiro chega Fábio se chega de táxi então a gente corre né mas é o Fabrício goleiro do Nova Iguaçu né que está fazendo uma grande campanha eliminou o Vasco no campeonato carioca está na final do Carioca já vai fazer essa final com o Flamengo e o Fabrício foi muito bem o jornalista Sérgio Murilo da WEG ele cravou ele tem a informação que o Figueirense já tem um pré-contrato com esse jogador e ele já estaria acertado eu só faço a ressalva do seguinte calma porque o futebol brasileiro hoje esses pré-contratos você paga a multa é quebrado o Figueirense não confirmou ainda a contratação desse jogador Fabrício goleiro do Nova Iguaçu que é melhor que aquele outro goleiro que eu esqueci o nome agora mas daqui a pouco eu vou lembrar aqui que estava sendo ventilado aí que o Figueirense ia fazer essa contratação e que inclusive teria né e aí houve até uma discordância o time de origem dele fez uma nota emitiu uma nota oficial dizendo que é isso querendo tirar o nosso goleiro aqui acertando com o jogador e não conversando com a gente daqui ele não sai e etc e parará inclusive o Marco Aurélio Cunha respondeu a um torcedor no Instagram dizendo que nunca foi ventilado esse goleiro o Figueirense nunca pensou na contratação desse goleiro e não confirma ou não desconfirma o Fabrício do Nova Iguaçu mas em detrimento do outro nome não sei se o pessoal no chat lembra aqui tanta coisa surgiu nesse final de semana que eu esqueci o nome desse goleiro o Pedro Ventura está dizendo que é Bruno o goleiro Bruno Pianozolia Pianozolia enfim e é esse nome mesmo que estava sendo muito discutido essa semana e que muita gente é muito fraco e etc esse Bruno do Asa de Arapiraca e parará e o Marco Aurélio Cunha já desmentiu para um dos torcedores aí no Instagram numa dessas perguntas sobre esse Pianozola ali do Asa de Arapiraca ele disse que é isso vocês discutem algumas coisas eu vi esse print aí rodando nos grupos de WhatsApp que o Marco Aurélio Cunha teria respondido para esse torcedor dizendo pô às vezes vocês discutem cada coisa aí né dentro desse mundo aí das redes sociais que não tem sentido nenhum ele disse que o Figueirense nunca pensou nesse Bruno Pianozola aí do Asa de Arapiraca que o Figueirense nem pensou nele e ele não desconfirma o Fabrício do Nova Iguaçu então deve ser e o Figueirense precisa né porque o Tiago Gonçalves ainda não se recuperou de lesão a gente teve a aposentadoria do Wilson e a gente viu que o Vinícius Barreta ainda não está pronto aquele gol que ele tomou do Marcelinho foi um chute forte muito bem colocado não acho frango né eu sei que o Matheus disse tomar gol de fora da área é frango eu não concordo o Matheus também vai com a gente que tem todo gol de fora da área é frango então troquei o Vila Mil discordo do Vila Mil não acho que todo chute fora da área é frango né e concordo com o Gustavo Rosa e com o Matheus então discordando também aí do Vila Mil mas acho que aquela bola não foi frango mas era defensável eu acho acho que o Tiago Gonçalves teria defendido aquela bola do primeiro gol do Barra do Marcelinho acho né talvez o segundo gol não né aquele gol fatídico o segundo primeiro né daquele carequinha ali do Álvaro do Barra aí é mais difícil cara a cara talvez mais grandão ali o Tiago Gonçalves poderia fechar mais o espaço né crescer mais na frente do Álvaro e também defender mas era mais difícil mas acho talvez que o Tiago Gonçalves faria aquela defesa no primeiro gol do Marcelinho e ele fez as primeiras segundas terceiras quartas partidas depois de um ano né porque ele tinha jogado um jogo só pelo Cuiabá no ano passado e veio a fazer os jogos pelo Figueirense depois da lesão Tiago Gonçalves e é muito novo ainda mais novo ainda que o próprio Tiago Gonçalves e o Figueirense precisa de goleiros mais bem preparados e que façam frente inclusive ao Tiago Gonçalves acho né que essa contratação do Fabrício é muito boa pelo que eu vi né depois eu não tava acompanhando o Nova Iguaçu assim de perto pra fazer uma análise mais desse goleiro mas diante todo mundo que tava falando que acompanhou eu fui ver alguns melhores momentos dos jogos do Nova Iguaçu né e realmente olha se for aquilo do campeonato carioca não sei não Tiago Gonçalves vai perder a titularidade muito provavelmente excelente goleiro Fabrício do Nova Iguaçu muito bom mesmo vindo muito bem nesse campeonato carioca pelo Nova Iguaçu ser confirmado lembrando que é uma informação do Sérgio Murilo da Veg Sports do jornalista e ele tem a informação de que existe já um pré-contrato assinado com o Figueirense agora faço a ressalva de que primeiro Figueirense não confirmou segundo tem o campeonato carioca ainda com os dois jogos finais para serem feitos e só vai ser confirmado depois que ele vai jogar esses dois jogos e terceiro no mundo do futebol mesmo tendo pré-contrato às vezes não se confirma se paga a multa um outro clube ele tá na vitrine vai ter duas finais no Maracanã provavelmente e o cara na vitrine pode ser que um clube da Série B da Série C lembrando que o Igor Vinhas o goleiro lá da equipe do Água Santa no passado foi pra final do campeonato paulista e tava agarrando tudo depois veio pro rival não agarrou nada foi horrível chegou a final do campeonato paulista pelo Água Santa e depois veio o Havaí contratou o rival contratou e tal e o cara não jogou absolutamente nada foi um péssimo goleiro aqui diga que eu te passar acho que isso não acontece com o Fabrício e segundo que ele tá na vitrine tomara que não tenha um valor que a multa seja quebrada e ele não venha em existindo esse contrato que o Figueirense não confirma a existência desse pré-contrato é uma informação dos jornalistas que a gente não desacredita pelo contrário o Sérgio Murilo tem acertado bastante nas indicações que ele faz como o Gatti como o Bruno Atanasio como o Matheus Daishman como o Matheus Welter são os setoristas e também jornalistas que cobrem o Figueirense tem acertado bastante tem errado pouco e o Sérgio Murilo pode ter essa informação muito forte aí mas a gente tem que aguardar vai que não se confirme esse pré-contrato a outra especulação Gustavo Rosa é do Bruno Michel muita gente acreditando que essa semana deva ser confirmada Bruno Michel passou aqui em 2019 baixinho né que depois foi pro Botafogo de Ribeirão Preto que já rodou aí já jogou na Ponte Preta já rodou aí o interior do futebol paulista que é possível vinda dele eu não vou ficar em cima do muro pode ser que se confirme aliás pelas especulações pelo número gigante de jornalistas e pessoas que tem falado nisso parece que é uma contratação que deva acontecer o Figueirense também não confirma mas é tanta gente falando que acha que não é possível que ocorra mas eu não vou ficar em cima do Bruno não eu acho que o Bruno Michel ele está na mesma característica e patamar do Alisson e do Pato eu não trairia eu acho que o Figueirense teria que trazer um jogador diferente não é por ser baixinho eu até fiz uma brincadeira em alguns grupos que até tem que me desculpar lá porque já me desculpa aqui antes de colocar porque parece bullying então traz já tem o Pato já tinha o Cezinha o Cezinha saiu mas traz aí o Bruno Michel traz o Pimentinha também que joga lá no Sampaio Corrê não estou fazendo aqui especulação do Pimentinha não estou pensando em jogadores baixinhos e já são quatro se o Cezinha ficasse traz mais três fecharia traz a Branca de Neve e daí a Disney patrocina a gente brincadeira Pátia me desculpa aqui a gente não deve fazer bullying mas não é pelo fato dele ser baixinho não é pelo fato dele ter a mesma característica do Alisson e do Pato que a gente já tem aqui trazer beiradas diferentes um pouco diferentes do que o Alisson e o Pato não sei se você discorda ou concorda Gustavo Rosa mas o que você acha dessa especulação específica da vinda do retorno do Bruno Michel o atacante o Beiradinha cara o Bruno Michel estava no time rebaixado para a Série C não é? é então isso já responde muita coisa independente o jogador que estava nesse elenco não merece vestir a camisa do Figueiredo como muitos vestiram por mais anos mas para mim o Bruno Michel é jogador para compor elenco no sentido vai ser só mais um não é um cara que tu olha assim porra caramba o Figueiredo está trazendo um cara pode realmente mudar alguma coisa pode ser diferente não eu até acho o Alisson e o Pato melhores que eles que ele então para mim para trazer o Bruno Michel para mim é assim se vier queima a minha língua vai por favor é para isso que eu torço é isso que eu quero mas caso não muito fraco eu estou nessa vibe aí do Gustavo Rosa que se ele vier que queime a minha língua porque o Figueiredo precisa de beiradas ponto só temos o Alisson Pato o Figueiredo precisa dessa contratação desse jogador o que eu acho é que deveria vir um jogador com a valência um pouco diferente do que a gente já tem ah mas Claudio beirada é beirada é velocidade é velocidade não tem jogador porque o Pato e o Alisson eles não fazem um nove por exemplo se precisar não fazem a gente não viu o campeonato inteiro o Juan Levine fez e é muito pior que os dois pela beirada nem se compara aliás o Juan Levine o Matheus Farinha poderiam entrar numa nova barca o Figueirense deve dispensar outros jogadores além de Jonathan além da saída do Cezinha além da saída do Gabriel Lira foram os três jogadores até agora anunciados a saída do Figueirense Gabriel Lira que veio para a base jogou na base jogou no profissional saiu também o Cezinha que está desde o ano passado tinha contrato até o final do Catarinense então não é rescisão ele está saindo simplesmente o Figueirense não vai renovar e o Jonathan que tinha contrato até o final do ano foi rescindido então esses três já saíram e deve sair mais o Juan Levine na minha opinião um deles o Juan Nascimento já tinha saído antes então já são quatro o Juan Levine seria esse quinto e para mim o Matheus Machado que é o Matheus Farinha também deveria sair para abrir espaço para outros jogadores então o Figueirense precisa de beiradas o Juan Levine não foi um bom beirada e até fez melhor a função de nove quando pedido do que o Alisson e o Pato e o Bruno Michel também não vai fazer esse nove e às vezes é importante você ter jogador no ataque que faça as três funções de ataque e o Pato e o Alisson não fazem essa função do nove do falso nove ou pelo menos da forma como a gente gostaria e no Campeonato Catarinense tem um momento fez o Pato também no ano passado em nenhum momento fez e o Bruno Michel seria só beirada por beirada eu acho que o Figueirense poderia trazer um jogador que também fosse beirado a gente precisa de reservas para o Alisson e para o Pato não tem eles estão absolutos ali não tem não adianta e tivemos dois Ruans muito ruins dois Ruans muito ruins no Campeonato Catarinense o Nascimento e o Levine e a gente precisa contratar agora não precisa contratar nas mesmas características e valências do Alisson e do Pato estou com o Gustavo Rosa se ele vier que queime a minha língua ah Claudio mas no Botafogo de Ribeirão Preto ele subiu com o Botafogo de Ribeirão Preto em 2022 ele era um dos beiradas e tal ok mas a gente já tem o Pato se a gente não tivesse o Pato ou o Alisson ok seria um jogador de uma valência que a gente não teria ele tem essa velocidade só que faz poucos gols o Pato na minha opinião é melhor que o Bruno Michel porque os números de gols do Pato são maiores do que o Bruno Michel então ele entrega mais nesse quesito Bruno Michel faz muito poucos gols quebra linhas do adversário quebra tem velocidade tem ele vai pra cima num contra um é bom num contra um é só que justamente tá sendo cotado aqui porque falta o principal senão estaria numa série B ou série A que é a definição não define bem e o Alisson dos três pra mim é o melhor dos três apesar do Pato entregar mais raça mais vontade e etc num jogo decisivo eu iria mais com o Pato do que com o Alisson mas o Alisson tecnicamente tá mostrando um contra um melhor do que o Pato só que o Pato também faz gols mais do que o Alisson pelo menos desde a sua chegada só que o Alisson eu vejo um pouco mais de futuro técnico se for trabalhado bem né porque pelo que o João Busce falou inclusive na última coletiva e isso achei muito interessante e ele falou muita gente talvez não tenha prestado atenção sobre o Alisson ele disse que o Alisson pulou etapas na base então ainda tem coisas a serem construídas voltar lá atrás sobre fundamentos específicos quem batia muito nessa tecla era o Tele Santana e ele deu até o exemplo do Cafu que quando chegou tinha pulado muitas etapas né e tinha vários fundamentos que ele teve que trabalhar no Cafu e que o Cafu agradece até hoje e a gente sabe o porquê que o Cafu agradece então guardado as devidas proporções ele falou disso com o Alisson que o Alisson pulou muitas etapas e que faltou muito fundamento de base para o Alisson mas que ele vê esse futuro muito forte no Alisson e realmente num contra um jogador insinuante é um jogador interessante que precisa ser melhor trabalhado para que essas valências apareçam né e que o Figueirense até tenha um direito de vitrine no futuro se ele realmente melhorar porque daí vai a gente até pouco tempo no campeonato catarinense estava tinha torcedor chamando de Neymar Lisson né ou com Alisson Alisson Neymar se ele fazia uma brincadeira com ele e a gente falava calma não é para isso tudo além de cedo o jogador ainda mostra uma vamos dizer uma deficiência na definição aliás quem alertava a gente aqui era um torcedor do Vitória o Temístocles desde a chegada dele ele disse olha ele é bom num contra um é um jogador rápido é um jogador interessante só que ele é ele não é bom na definição e a gente viu né e ainda é novo e sentiu a pressão perdeu aquele pênalti contra o Barra enfim até o Zico perdeu em Copa do Mundo mas faltou foco ali naquele jogo o Pimentinha só para dizer para o Jafar eu fiz só uma brincadeira aqui não é especulação nenhuma viu Pimentinha lá do Sampaio Correia eu fiz uma brincadeira que fui buscando jogadores baixinhos ali para a gente para a gente colocar deixa eu ver quem mais aqui e mais uma ali sobre a questão do Bruno Michel trazer um jogador tão tão perto de característica assim de todo mundo eu acho que não é o que o Figueirense devia focar o Figueirense tem que focar em trazer titulares tem que focar em trazer solução para o elenco não mais do mesmo porque vamos lá ah o Pato e o Alisson para o Catarinense rendeu rendeu só que a gente sabe que para a Série C vai precisar de muito mais para render alguma coisa sabe vai precisar de jogadores mais qualificados vai precisar de jogadores mais cascudos do que do que Pato e Alisson então tem que trazer um cara que seja titular dos dois que bote os dois no banco tem muita gente defendendo a vinda do Bruno Michel porque não ele no banco mas vale lembrar que o Bruno Michel é descompromissado o pessoal tem memória curta tem várias várias idas dele aí no é o pessoal até se esquece que se não falha a memória foi a Gaviões fez até uma nota oficial porque viram ele no sereno e o Figueirense não tinha ido bem num jogo e o Bruno Michel era um deles que estava na balada lá mas até vamos dizer tem muita gente dizendo que agora ele está casado está tudo ok não é isso não é má vontade com o jogador o Zé Calvineiro está dizendo que o Bruno Michel é muito mais experimentado que o Pato Alisson o Eduardo ali Ramos disse qual o problema dele ser banco eu não vejo problema nenhum só que eu como se eu fosse treinador eu gostaria de ter jogadores com características diferentes só acho que ele tem a mesma característica daqueles que a gente já tem aqui eu faria uma contratação um pouco mais diferente dando mais opções jogador de beirada e velocidade mas que faça as três funções lá na frente nós vamos ter três jogadores só fazem os dois lados não fazem o nove por exemplo e como a grana é curta se a gente tivesse bastante dinheiro vamos deixar bastante jogador aqui vai num jogo cansado bota o baixinho o Bruno Michel dá um aperto nele pra não vir mais na noite aqui no Sereno como foi em 2019 pelo menos é o que dizem tem até essa nota da Gaviões aí que foi relembrada essa semana tem problema enche enche o grupo mas pra ter o máximo de opções por parte do João Bus mas não é a nossa realidade financeira como o cobertor é curto a mesma coisa que a gente falou lá do Pedroso se o João Bus tem interesse porque quer uma característica específica do Samuel não traz o Pedroso pra não inchar o elenco pra manter o pagamento em dia o Bruno Michel não é horroroso pra trazer mas se puder trazer jogadores com outras características pra dar opções diferentes pro João Bus é melhor não tenha sombra de dúvidas disso isso eu não tenho dúvida mesmo agora quais seriam as maiores carências viu pensando se a gente fizer uma análise rápida pra não cansar vocês nessa live agradecendo 174 pessoas simultâneas agora 8 horas e 42 minutos espero que a gente tenha 174 likes não esqueça de deixar o like aí pra gente e até rapidamente eu vou deixar o QR Code aqui do canal pra você se inscrever como membro você vai com a sua câmera de celular tá aí o QR Code na tela e você já assina como membro 499 aproveita o QR Code vou deixar rapidinho porque tá tapando a Oi Contabilidade não pode que é o nosso mensalista aqui depois vou arrumar isso pras próximas lives porque esse overlay aí é novo que a gente colocou no meio da live aqui inclusive que o nosso querido Hamilton Neto fez depois ele vai corrigir pra gente poder colocar esse QR Code daqui a pouco eu vou tirar aproveito o QR Code pra ser membro aqui do canal só 499 dirija o seu celular ali pro QR Code e assine são 8 horas e 43 às 8h45 eu vou tirar o QR Code ali então voltando a questão aqui olha se a gente fizer uma análise rápida de elenco pra ver as carências goleiro é uma carência né Gustavo vamos começar pelo goleiro porque a gente só tem o Barreta e o Thiago Gonçalves fechada a contratação do Fabrício seria ótimo né é e o Barreta a gente não tem né é vamos deixar claro exatamente e ainda é um meia boca vamos ser claro nesse sentido ele tapou um buraco e o Figueirense não pode ter meia boca não pode ter tapa buraco tem que trazer um jogador experiente como tá vindo provavelmente o Fabrício se tudo der certo aí depois do final do estadual do Rio de Janeiro na lateral direita Cedric e Léo Maia Figueirense a notícia que se teve durante essa semana é que o Figueirense a gente vai buscar pra ver se foi efetivado mas a notícia é que o Léo Maia vai ficar Figueirense tem interesse no garoto e deve ser renovado o empréstimo com o Red Bull Bragantino então com Cedric e Léo Maia tá fechado as laterais você contrataria um lateral direito Gustavo cara se tá fechado é como eu falei eu acho que as laterais são um dos setores menos prejudiciais do Figueirense então não seria algo que eu procuraria nesse momento exatamente ó ainda a galera comentando sobre o Bruno Inchelta e o Fábio Oliveira tá legal o pessoal no chat aí tá comentando bastante tem gente pedindo Muralha no gol do Figueirense aqui né que é o caso foi o único clube que ele jogou se o Muralha voltasse jogando o que ele jogou era um ótimo gol o problema é se ele jogar o que jogou em outros clubes inclusive o Douglas Pereira acho o Léo Maia mais jogador que o Cedric inclusive ele tá falando aqui eu gostei do Cedric campeonato catarinense acho que ninguém foi bem contra o Barra então a gente não pode pautar com aquele jogo mas eu gostei do Cedric nesse campeonato catarinense acho que vai agregar pro brasileiro o Léo Maia precisa mostrar mais na lateral foi pouco colocado ali pelo Bussi só foi colocado como beirada sempre fazendo a dobra ali com o Cedric queria ver ele um pouquinho na lateral pra gente ver aí é isso aí o Guilherme disse que discorda de mim acho que o Bussi quer mais jogadores a mesma característica até pra manter o esquema o jogo inteiro aquela intensidade o jogo inteiro pode ser é um ponto de vista eu já acho que e o Guilherme pode ter razão em relação um possível pensamento do Bussi nisso ah, quero o mesmo jogador pra manter a intensidade do time e os 90 minutos eu já acho quanto mais ter jogadores que possam fazer e bem feitas as três posições melhor porque senão sempre tá dependendo daquele nove tá ali bem Jefinho Bernabé a gente já vai chegar lá na zaga nós temos o Tomás Kaique nós temos o Rafael Ribeiro nós temos o Genilson em específico só esses três porque o Thiago Barbosa a gente não viu ainda a gente até fez na última live aquela barca né e aí um jogador que também foi campeão da Copinha pelo Internacional e tava o Pato tava o Cezinha e esse Thiago Barbosa tava no mesmo time deixa eu tirar aqui pra voltar oi contabilidade né tinha o pessoal que já é membro aí do canal já agradeço quem foi lá no celular e tocou ficha depois mais no final ali a gente faz de novo mas eu acho que o Figueirense precisa contratar né o Gustavo Rosa teve um garoto da base deve voltar pro Sub-20 e o Figueirense só tem a bem dizer ó viu como eu botei ali o QR Code já veio aqui um membro ó Breaking News tá aí ó o Paulo Helden Heiden Heiden obrigado Paulo muito obrigado daqui a pouco a gente vai colocar o QR Code de novo aí na tela obrigado Paulo quem for aí membro vai a gente agradece demais então aqui na zaga né a gente tem o Rafael Ribeiro que começou não muito bem deixando todo mundo maluco mas o final dele foi espetacular e só saiu porque estava contundido Tomás Kaique acabou tomando conta da posição mas errou muito né Gustavo eu acho que independente dos três e mesmo com o Thiago Barbosa que a gente não viu ainda acho que pelo menos pelo menos mais um zagueiro né eu acredito que sim eu acho que Figueirense precisa melhorar o sistema defensivo porque se a gente for pensar cara o Figueirense foi bem contra os times mais fracos da tabela né quando Figueirense enfrentou equipes mais fortes o Figueirense passou muito trabalho defensivamente falando também então é uma posição que precisa realmente de reforço e que seja alguém para ser titular não dá para trazer mais um assim né para agregar não não precisa de um cara que não realmente esse vem para ser titular porque por exemplo o Genilson ele até é bom zagueiro né normal só que precisa de cara com mais raça e precisa de alguém que venha para ser capitão também desse time sabe está faltando um capitão de verdade faltando um cara que realmente vá no pé do ouvido do juiz e né e converse e fale respeito mas ao mesmo tempo mostrando o garra mostrando que o time se importa com a partida porque às vezes a gente sente que é muito fácil vir aqui no Figueirense fazer uma arbitragem péssima que ninguém reclama ninguém faz nada e que também qualquer um que vem aqui pode né fazer do jeito que quiser exatamente perfeito análise perfeita concordo plenamente aí com o Gustavo Rosa então uma contratação a mais aí de um zagueiro acho que não é um dinheiro gasto acho que é investimento até porque a gente não viu o Thiago Barbosa ainda não foi testado pelo João Bus tiveram dois jogadores que foi testado ele entrou nos dois jogos ali em poucos minutos Thiago Barbosa né e o Johnny Douglas que nem estreou então dois jogadores que praticamente não estrearam Thiago Barbosa muito pouco não deu pra se ver muito e o Johnny Douglas ali né que não estreou na lateral esquerda a gente já fez aquela discussão me parece fechado com Tito e Samuel jogador do Cianote a especulação pra quem não assistiu a live desde o início é o jogador da lateral esquerda que estaria sendo contratado informação aí do nosso querido Roberto Gatti do Marconi Esporte que já estaria inclusive em Florianópolis estaria fechada essa contratação dois jovens jogadores o Tito e o Samuel então vamos esperar pra ver se o Pedroso seria uma terceira opção se vão confirmar o Samuel se vem o Pedroso a gente já deu opinião aqui que seria melhor o Pedroso mas talvez o João Busqueira e o Samuel como volantes a gente tem algumas opções aqui no Figueirense o Johnny Douglas que ainda não estreou foi contratado recentemente seria esse primeiro jogador primeiro volante que eu lembro dele lá no Curitiba não lembro as outras passagens dele Sampaio Corrêa etc achei bom jogador Figueirense tem ainda o Gledson que tem contrato até o final do Campeonato Catarinense ou seja o Figueirense já foi eliminado já poderia antecipar como foi com o Cezinha e pelo jeito pela demora de um possível anúncio de saída acho que é pensamento do João Busque de ficar com ele então o Gledson pela demora a análise que a gente faz que a gente teve essa coletiva do Henrico mas ele não antecipou nomes de quem fica e quem sai mas a análise pela demora e como eles já anunciaram o Cezinha que está na mesma situação que saiu e não anunciaram o Gledson a leitura que eu faço é que o Gledson fica além deles o Wesley Gaúcho que se machucou na preparação para o Catarinense ainda durante a pré-temporada jogou até o jogo treino lá contra o Operário do Paraná e até agora não voltou mas é um jogador como primeiro volante tratando de primeiro volante fecha o quarteto o JP Isep que fez aquele golaço nos 3x1 com o Barra lá em Itajaí e a gente viu alguns jogos e parece um jogador mais técnico do que o Muru Couture sabe aquela função do cara que tipo Perivaldo o Pitbull não é do JP Isep ele é o jogador mais técnico para a bolância tem esses quatro nomes o Gustavo Rosa o Stato Pato passa a linha para o Wesley Gaúcho passa a linha para o Gledson traz outros dois volante a gente viu eu gostei muito do Felipe Manuel do Martinho Dias tem o Nathan do Barra tem o Roldan do Barra bons jogadores né Gustavo é eu acho que passa a linha aí para o Gledson e para o Wesley Gaúcho e procura novos nomes sabe o Wesley Gaúcho é um jogador que no Figueirense não conseguiu render fez alguns bons jogos em 2022 mas ficou nisso e o Gledson pelo amor de Deus o Gledson não tem o que fazer e porra botaram bem certo o Matheus Farinha também né já pode dar tchau para esses sujeitos já vou chegar lá que é o segundo volante pelo menos ele veio ele falou que era 10 chegou na apresentação disse eu sou o 10 ele ainda falou assim eu sou um 10 flutuante ah não quem falou o 10 flutuante foi o Henrique Rodrigues que a gente já vai chegar lá também como segundo jogadores de meio nós temos o Léo Baiano que é um jogador mais experiente aí do elenco que está desde do ano passado veio do novo horizontino que oscila muito bons e maus jogos a gente viu até contra o Barra ele foi um dos que errou junto com o Tomás Kaique nesse último jogo contra o Barra mas está aí além do Léo Baiano tem o Matheus Machado que é o Matheus Farinha nós temos o Henrique Rodrigues que veio do Cruzeiro jogador que estreou como jogador profissional aqui no Figueirense tem o Micaias o garoto da base que é o Chico Micaias que veio da base jogou a copinha que joga como segundo volante também esses seriam mais os jogadores como segundo volante aquele oito o segundo jogador de meio de campo o Henrique Rodrigues diz que pode fazer dez e o Matheus Farinha também só que esse Matheus Farinha que é o Matheus Machado eu não vi ele fazer dez em nenhum momento não tem nenhuma característica de dez e achei o jogador muito fraco desses dados aí você dava linha para o Farinha e eu mantinha os outros até porque o garoto Micaias volta para a base eu acho e aí o Henrique Rodrigues acabou de chegar não vou mandar embora não Farinha pode pode dispensar não tem condição nenhuma de jogar no Figueirense para essa Série C e a galera está com a gente o Jantel e Dax disse aqui libera Gledson Wesley Gaúcho Farinha Levine e Nicolas não cheguei no Nicolas lá ainda e empresta o Antônio para ele o goleiro Antônio que está lá é verdade bem lembrado não listei o Antônio inclusive renovou contrato recentemente e tem contrato até 2026 com o Figueirense e o goleiro Antônio então até esqueci dele mas o Antônio é um dos quatro goleiros que o Figueirense pretende ter como meia 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 mesmo tinha o Cezinho e o Camilo Cezinha já dançou está aí uma contratação que eu acho que vai ver certa né Gustavo Rosa só tem hoje a rigor mesmo ah o Matheus Farinha disse que faz ah o Henrique Rodrigues fez na base do Cruzeiro mas aí a gente está falando dois jogadores jovens o Matheus Farinha aqui achei muito fraco a rigor só tem o Camilo Gustavo Rosa aí eu acho que quando a gente fala que o jornalista tenta dar o pitaco eu gosto de dar o furo alguns jornalistas gostam de dar o furo Gustavo que isso é tem cara que gosta de dar o furo que gosta de acertar agora eu me expliquei melhor viu para ninguém ficar chocado então o cara gosta de dizer assim ah eu coloquei primeiro eu falei primeiro essa é uma contratação que quem quiser falar pode cravar porque só tem o Camilo tem que vir meia né Gustavo até porque o Cezinha foi sim tem que vir o seguinte o Camilo ele mostrou por mais que não esteja um físico totalmente em dia ele tem qualidade técnica superior a todos os jogadores que passaram no Figueiredo nos últimos dois anos então precisa de alguém melhor que o Cezinha precisa a gente precisa mesmo e eu até ainda vou te falar tá eu traria mais dois ah sim porque quem tem dois seria essa montagem de elenco que eu faria eu presaria para ter mais dois jogadores bons nessa posição porque para mim é uma posição que decide muito o jogo e para poder até fazer versatilidade de esquema de jogo poder jogar com quatro meias dois de marcação e dois de criação para mudar um pouco aí e talvez o Figueirense sair dessa draga dessa série C que ninguém mais aguenta É, até o Douglas Pereira está lembrando do Iambaí é o garoto da base mas só para lembrar para ele que o Figueirense já devolveu ele para o Sub-20 vai continuar lá no Sub-20 o Iambaí jogou contra o Silva nesse final de semana pelo Sub-20 e não é jogador que vai ser mantido por enquanto ele volta no ano e depois voltar a performar no Sub-20 mas ele voltou para o Sub-20 o Iambaí é por isso que eu não listei então está aí uma contratação certa meia ali o Camisa 10 só tem o Camilo hoje a rigor porque o Henrique Rodrigues pode fazer a função pode mas ainda é muito jovem estreou como profissional aqui no Figueirense não jogou no Cruzeiro e o Matheus Farinha não pode mesmo que ele não queira tem que conversar com ele filho se eu fosse pai dele ele ia dizer filho o que você consegue fazer é isso aqui que eu não sei ainda o que é mas beleza 10 não é tua praia 10 não é tua praia vambora e aliás sobre vambora eu rescindiria com esse jogador porque não agregou absolutamente nada pode ser que tomara a mesma coisa lá com o Bruno e Michel se vier queima minha língua e se ficar o Matheus Machado que queime a língua é tudo que a gente quer que o cara vá lá emite e queime nossa língua quebra em nossa cara e a gente tem o prazer de dizer aqui me desculpa Matheus Machado você foi o craque da Série C é isso que a gente quer mas não foi o que eu vi no Campeonato Catarinense fraco fraco mesmo o pessoal gostou da questão do furo o furo que é isso é só pra lembrar que pode ter os jovens na sala é que dar o furo na verdade você acertar um indicativo de uma informação que você deu e depois foi concretizada fora isso é a mente suja das pessoas aí não se preocupem viu é só nesse sentido a distribuidora da Mucilon que a gente sabe quem é uma queridaça pra que a gente não tenha nenhum problema aqui ela disse que a drogaria catarinense repôs o estoque que é que é isso não vou não vou ler o resto é muito perigoso o que ela colocou aqui mas um abraço ela sabe com quem que a gente tá falando aqui a gente adora ela mas é pra não acontecer mais o que aconteceu que ridículo quem fez isso o Anderson Estevam disse aqui Cezinha poderia ter ficado pra compor o elenco e dar o furo ele falou que é isso já expliquei o porquê Paulo Raiden aqui dando risada o Sandro Martins também a gente explicou o que é o Vinícius pergunta se os treinos o torcedor pode assistir no CT a resposta é até pode mas não dentro do CT quem conhece ali o centro de treinamento do Cambirela na Palhoça tem uma rua ao lado em que você fica à distância mas não tem como você assiste só que é longe ali dentro do CT não porque só pessoas credenciadas quem tá lá trabalhando em treinos abertos a imprensa credenciada entra treinos fechados nem a imprensa entra então e eu acho correto acho que o trabalho do treinador até porque hoje no futebol tá sendo tanto estudado as pessoas estão tão ávidas por informações que quanto mais o treinador fechar tem uma estreia contra o ferroviário eu acho que é válido o que você não pode é deixar de trazer informações pro torcedor abre lá entrevistas coletivas como veio o Henrique Cambrogine semana que vem vira aí o Marco Aurélio Cunha pra falar um pouco do mercado né isso é muito bacana a vinda de jogadores durante a preparação até a estreia contra o ferroviário mas isso o setor lá de comunicação e de assessoria de imprensa é muito bem muito bom de passagem isso vai fazer agora abrir treinos eu sou contra não sei qual a opinião do Gustavo Rosa já foi treinador aí de base e eu acho que hoje tá todo mundo querendo né descobrir informações do jeito de jogar talvez o Bússi mude o jeito de jogar que ele já jogou aí no campeonato catarinense foi vitrine talvez queira surpreender o ferroviário por exemplo na estreia eu acho que tem que eu sou favorável que o adversário tenha o mínimo de informação sua viu Gustavo Rosa hoje é um pouco difícil né qualquer um bota um drone ali em cima do CT e assiste tudo mas eu concordo acho que quanto menos informação tu der pro adversário melhor tem que realmente esconder algumas coisas claro torcedor torcedor vai lá assiste na rua a gente sabe que não vai entregar muita coisa né então tem tudo isso só que cara é algo que eu concordo assim não dá pra ficar deixando entrando todo mundo porque daí porra eu torço pro Figueirense é muito fácil um rival ir lá botar a camiseta assistir e depois entregar tudo exatamente concordo vamos pro último tema da pauta aqui né que é a entrevista coletiva do Henrique Ambrosini antes vou colocar por cinco minutos de novo aqui o QR Code pedindo licença ou e contabilidade será consertado pra próxima live que a gente provavelmente é domingo que vem mas pode ter outra no meio da semana dependendo aí de ajustes para a resenha sempre Figueira vai depender do convidado enfim por enquanto a confirmada é domingo que vem a gente vai arrumar pra botar esse QR Code não em cima da Oi Contabilidade que é muito importante pra nós então até as nove e cinco vai estar o QR Code ali se você quiser ser membro do canal por apenas quatro e noventa e nove faz igual o Paulo Hayden ou Hayden né e seja membro do canal apenas quatro e noventa e nove tem live exclusiva essa sim também tá confirmada a live exclusiva quinta-feira quinze e trinta aí é só pra quem é membro realmente enquanto ó nove e cinco eu vou tirar pra voltar Oi Contabilidade nos ajude aí entre como membro do canal também quero ter a grata satisfação ao Nilo Coelho que já é membro aqui a gente recebeu a chamada de que ele é membro por onze meses ó quase um ano o Nilo aí já é pela e ele disse que foi pela Pampagueira agora dois duas inscrições então a dele da Pampagueira obrigado Nilo tá aí ele dizendo que essa é da Pampagueira então fica até nove e cinco sobre a entrevista do Henrique Cobrogine acredito que todos tenham assistido né foi quinta-feira agora pela manhã nove e meia ali no estádio Orlando Scarpelli e tem alguns pontos que eu gostei bastante gostaria de colocar pra vocês em debate Gustavo Rossi também comentar e ele também assistiu o que que acontece o Henrique Cobrogine ele fez um balanço de cem dias de gestão e dentro desse cem dias de gestão eu cheguei a falar na live de membros exclusivas da última quinta-feira que se fez mais fora de campo no sentido de estruturação interna de departamentos e principalmente no departamento de futebol que é o foco da SAF que tinham outros departamentos que já estavam andando é o jurídico o administrativo financeiro com essa reestruturação dentro do que era possível em relação a orçamentos e você ter efetivamente valores ou seja a vinda de dinheiro de money aqui pro Figueirense que era muito escassa porque o Figueirense não tinha receitas plausíveis pra fazer algo mais inclusive algo que foi falado pelo Henrique Cobrogine teve até que antecipar receita se não essa dívida da SAF de 28 milhões em dois anos seria muito maior então ele mesmo falou que o Figueirense teve que SAF que antecipar as receitas dos patrocinadores masters que ele elogiou contratos muito bons palavra dele nessa coletiva da última quinta-feira tanto com a aposta ganha quanto com a liderança dois contratos muito bons mas que ele agora está podendo fazer pouco uso que o valor é menor porque teve que ser antecipado lá atrás e não dá pra criticar apesar de a gente né aqui é democrático Anderson Marcos Estevam já está dizendo já está malhando a diretoria anterior é democrático daqui a pouco vou colocar na tela vou ler não tem problema algum mas eu já diante da escassa da escassez né de receita porque o Figueirense está na série C que não tem invisibilidade Figueirense não tinha credibilidade Figueirense chegou a TWO em 2019 tudo que a gente já conhece Figueirense manchou a imagem nos últimos 10 anos por culpa das más administrações anteriores então Figueirense não tinha nada disso e sem receita você tem que trabalhar com aquilo que você pode naquele momento para o buraco não aumentar o Figueirense que estava numa RJ buscando novos parceiros como alcançou com a Clave e quem alcançou foi essa diretoria que teve que antecipar essas receitas mérito também de encontrar esse parceiro momento importante e estratégico então teve que antecipar essas receitas então agora eles estão trabalhando com pouco porque já foi antecipado mas teve que ser feita aquela antecipação se não esse buraco que a SAF já entrou em dois anos de 28 milhões seria muito maior muito maior mesmo mas o que eu achei bacana daquilo que ele falou é que aí que eu coloquei na live de membros que em 100 dias de gestão se fez mais do que nos últimos 10 anos pelas possibilidades que se abriram depois desse trabalho inicial dessa diretoria até aqui com a vinda da Clave com esse retorno da credibilidade com o pagamento em dia inclusive com o início do pagamento atual da dívida mais próxima com os fornecedores o Figueirense ganhou o mercado foi avisado para o mercado que o Figueirense agora é um clube que paga em dia e tem pago seus fornecedores atuais e que está numa recuperação judicial e que vai pagar os seus credores antigos isso reverberou no mercado e as empresas locais e também outras que podem se juntar à frente viram no Figueirense de novo a força é o caso da Inge Plat é o caso da Dala que veio aqui que ali do oeste de Santa Catarina é o caso da Ibagi e aqui eu estou colocando porque foram as palavras do Henrico Ambrogini que voltaram a ver no Figueirense um parceiro importante e estratégico e voltaram a fomentar aqui o Figueirense que até então não tinha essa credibilidade e outra coisa que ele falou que eu achei muito importante foi da questão do orçamento porque quando a gente foi para a reunião do Conselho Deliberativo do Figueirense recentemente ficou bem claro para nós e nessa coletiva eu vou colocar uma situação aqui que para mim alarmou bastante deixa eu voltar a Oi Contabilidade como prometido aqui 9-5 para mim muito importante que quando teve aquela reunião do Conselho Deliberativo ficou bem claro e tem que ficar bem claro na cabeça do torcedor que são duas pessoas jurídicas completamente distintas a Associação Figueirense Futebol Clube e a Figueirense Futebol Clube Sociedade Anônima do Futebol o que toca o futebol hoje que vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro que disputou o Campeonato Catarinense deste ano do ano passado é a SAF é a Figueirense Futebol Clube Sociedade Anônima do Futebol a Associação hoje ela só cuida dos seus sócios claro com todo o apoio da SAF claro inclusive a SAF buscou a Dala como parceira e aumentou aí o shopping dobro e vai trazer outras ações para os sócios até porque os valores dos sócios vai parte para a Associação e outra grande parte para a SAF que é um modo de arrecadação que vai para o futebol também mas que são pessoas jurídicas completamente distintas e naquela reunião do Conselho Deliberativo a pauta era orçamento para o ano de 2024 e os valores colocados ali foram só da Associação porque a SAF é outra pessoa jurídica teria que inserir em outra reunião que seria colocado e nessa coletiva houve aquilo que a gente tem pedido há muitos anos transparência por parte da SAF o CEO da SAF o Henrique Ambrogine abriu o orçamento e olha que eu fiquei feliz apesar de um valor baixo em detrimento da Série B em detrimento da Série A dos clubes que receberam valores da Liga Forte mas eu fiquei feliz com os valores que ele colocou porque são inclusive maiores do que o do ano passado do ano passado foram 12 milhões para quem lembra esse ano ele falou ali iniciais nós estamos em março pode ser que com o trabalho de marketing com a vinda de novos parceiros ou outros patrocinadores com o aumento do número de sócios que é importantíssimo que ocorra porque com o aumento de sócios ele falou ali naquela coletiva foi só com o aumento de sócios que foi possível a contratação do Camilo ele falou isso textualmente na coletiva então precisa aumentar o número de sócios ah mas Cláudio teve outra decepção mas é importante para que a gente tenha a possibilidade de trazer inclusive novos atletas nós temos uma diretoria que errou sim em relação a falta de foco naquele jogo que errou sim na falta de gestão em relação àquele jogo inclusive falando que jogar sexta teria mais tempo de preparação para semifinal esqueceu que tinha um adversário que tinha que deixar o time focado mas é uma diretoria séria que está trabalhando no dia a dia e que vem pagando em dia que vem tudo aquilo que prometeu desde a reunião no ano passado diferente da Elephant tem cumprido absolutamente com tudo entrou os 3 milhões iniciais para pagar o ginásio entrou os 6 milhões para fomentar o futebol no campeonato catarinense que nos levou às quartas de final e só não levou a semi porque amarelaram não tiveram foco e aí fica a reflexão para o brasileiro e com o aumento do número de sócios o Figueirense pode ter novas possibilidades de contratações e esse orçamento de 14 a 15 milhões até o Nilo está cravando 15 milhões mas eu lembro que ele falou esses dois números de 14 a 15 milhões eu fico feliz que já são no mínimo 2 milhões a mais do que o ano passado e nós estamos falando num começo de ano em que ainda estamos no mês 3 e tem todo o ano para aumentar o número de sócios e aumentar esse orçamento tem todo o restante do ano para buscar novos patrocínios ou novos patrocinadores ou novos colaboradores ali trazer novos parceiros e mais tem mais o restante do ano para que a recuperação judicial ali por agosto e setembro tenha sucesso e que daqueles 61 milhões que consiga quitar a dívida até por menos porque o que sobrar vem para o futebol também então gostei muito dessa transparência e foi colocado esse orçamento já foi um primeiro ponto que eu fiquei bastante surpreso porque diante de mais um ano o quarto consecutivo na Série C eu pensei que o orçamento seria até mais baixo do que o do ano passado estava muito preocupado em relação a isso também porque ano passado foi 12 milhões e a gente foi mantido na Série C está certo que a Liga Forte deu 3 milhões e ainda tem o restante para dar tem mais era 8 tem mais 6 para dar ainda não entrou nos cofres do clube a Série C agora aumentou o valor da premiação para 1 milhão e 200 mil reais a Série C desse ano mas aí vai ser pago em parcelas e tal o TVC incrementa mas 15 milhões 14 a 15 milhões é sim um orçamento importante e melhorou substancialmente em relação ao ano passado e volto a dizer pode melhorar muito mais depende do torcedor mantendo a associação e aumentando e claro eles estão trabalhando para a vida cada vez mais de novos parceiros de novos patrocinadores inclusive sobre a aposta ganha ele falou que é um parceiro importante elogiou disse que o contrato foi muito bom mas que em razão da antecipação talvez eles trabalhem a busca de outra bete ou seja outra empresa de apostas que pague a multa recisória que o contrato vai até o ano que vem da aposta ganha e ele falou a mesma coisa em relação a Volt mas da Volt eu senti que ele está satisfeito o contrato também até o ano que vem com a Volt eu senti que ele está satisfeito com o trabalho feito pela Volt e eu acho que é bem possível que seja mantido mas em relação a aposta ganha em razão dessa dificuldade não é culpa da aposta ganha ela fez um bom contrato com o Figueirense estipulou até 2025 não tem como aumentar está ali o contrato está cumprindo o contrato o que pode é o Figueirense buscar uma outra bete para o Figueirense ter valores atuais para usar desde que essa bete pague aí a multa recisória por parte da aposta ganha então é isso aí e claro como disse aqui o Paulo Heiden ele disse aqui Cláudio um fato importante desse mês é que deve ser entregue o plano de recuperação para os credores e caso aprovado permite a SAF investir ainda mais no mês de abril e eu tenho uma informação pode ser que não se concretisse ou não e aí tem um torcedor do Palmeiras aqui dizendo se existe futebol em Santa Catarina mais uma meu amigo e a gente vai a gente só deixa no chat quem realmente é educado se o senhor der mais uma será expulso aí gentilmente aí da live então espero que não se repita aí tem bastante futebol inclusive o 6x1 ainda dói inclusive tem o 6x1 de 2006 que ainda dói mas enfim é importante essa colocação que ele fez Gustavo Rosa não sei se querem ir falando em cima também 14, 15 milhões senão vou prosseguindo aqui não assim dando um apanhado geral da coletiva do próprio Henrique Ambrogine cara é assim eu pensei cara vai ser mais uma daquelas de enrolação que não vai falar nada com nada que vai só pra dizer que o Figueirense não se pronuncia porra e que entrevista coletiva cara que assim foi transparente demais ele falou com todas as palavras o desempenho foi horrível contra o Barra então assim faz um tempão né cara um tempão que a gente não vê alguém que realmente bota o dedo na ferida e tudo que ele trouxe dá pra se aproveitar eu acho que tudo tudo que ele se tudo que ele trouxe nessa coletiva dá pra aproveitar falando do orçamento falando do aumento né da renda dos jogos do Figueirense pela questão do chope em dobro que muita gente criticou pela forma que foi feita mas foi um sucesso nesse sentido né ele falou que saiu de 6 mil reais de lucro por jogo pra 30 então pô isso aí é um aumento um aumento muito bom né então cara é o seguinte tem muita coisa aí que que né o Henrico pô deu um banho de avelharada e você contou o seguinte cara o Henrico é um cara que já trabalhou no Cruzeiro trabalhou no Real Valladolid então ele é um cara que tem conhecimento de mercado acho que muita gente veio falando que ele até se assustou com a realidade aqui de Santa Catarina que não é tão fácil quanto em outros estados mas enfim eu acho que ele tem tirado né o melhor do que ele pode tirar nesse momento do Figueirense até pela SAF pela dívida por tudo mais e eu acho que cara ele foi ele foi assim ele foi muito mais transparente do que a gente viu nos últimos 10 anos de Figueirense né então mérito pra ele mérito pra ele eu gostei gostei bastante da coletiva e que venham mais coletivas como essa né faz bem faz bem pro torcedor e por mais que tenha que tocar em pontos que não nos agradem em falar de a dívida aumentou pra tanto a SAF tem uma dívida contraída de 30 milhões faz bem pro torcedor porque a gente precisa saber o que tá acontecendo com o Figueirense a gente precisa saber né eu acho que assim ele entendeu uma parte e o torcedor precisa entender também aí vem um grande conflito que eu acho difícil de resolver porque ele fala qual que é a intenção do Figueirense é trazer o torcedor pra dentro do estádio duas horas antes né trazer fazer o torcedor conviver dentro do estádio mais tempo consumir dentro do estádio né ou seja comprar o seu refrigerante no estádio comprar sua cerveja no estádio comprar um pastel dentro do estádio comprar enfim então ele precisa trazer uma variedade de uma variedade de produtos a serem oferecidos no estádio só que aí vem uma um conflito as barraquinhas fora do estádio do Figueirense o que eu não vou falar que é errado não porque a gente sabe que muitas torcidas organizadas tiram até o seu dinheiro pra se manterem dessas dessas barraquinhas só que a gente vai começar a entrar numa num dilema pô eu consumo da barraquinha que eu já sou cliente há anos ou eu começo a consumir dentro do do Scarpent pra ajudar o Figueirense de fato né eu acho que com quem pode eu acho que dá até pra balancear os dois a gente sabe que o preço da barraquinha às vezes vai ser até menor do que no estádio que vai beneficiar a barraquinha mas o Figueirense precisa trazer produtos pra não concorrer mas sim diferenciar por exemplo ah o Figueirense quando tinha ano passado tinha cineplay tinha hambúrguer dentro do Scarpent é diferente nenhuma das barraquinhas ao redor do Scarpent hoje oferece hambúrguer por exemplo então não entra em conflito e não entra nesse sentido então se hoje eu tô afim de comer hambúrguer opa vou comer dentro do Scarpent e por aí vai sabe então o Figueirense precisa trazer parceiros nesse sentido pra melhoria de bares falou que o novo contrato beneficia isso né então são vários fatores mas pra trazer o torcedor pra dentro do estádio mais cedo até por questões de segurança também por exemplo se em 2022 contra o Pai Sandu a gente pudesse entrar no estádio mais cedo muitas pessoas não teriam nem visto a confusão que aconteceu no começo né ali da torcida do Pai Sandu então então assim né o Figueirense sim claro na barraquinha é mais barato muitas vezes vai ser mais barato do que o preço praticado no Scarpelli só que o Figueirense pra poder competir eu acho que precisa trazer produtos que não tem nas barraquinhas né eu acho que vai ser difícil o torcedor já já é comum a gente fala já é comum o cara chegar na barraquinha da barrigueira e comprar uma cerveja né já é comum de comprar o espetinho ali do lado o churrasco pré-jogo e tudo mais só que o Figueirense então vai precisar reinventar isso dentro do Scarpelli precisa trazer produtos que não não sejam vendidos fora pra realmente se tornar atrativo pra que o torcedor entre mais cedo consuma lá dentro e gaste o dinheiro dentro do Scarpelli pra ajudar o Figueirense e fora todos os outros pontos que ele tocou ali questão de time que vão ter novidades né a gente espera isso é fato de que venham venham mais jogadores aí ao decorrer da semana então e realmente uma das coisas que vai contra o consumo do Scarpelli é a fila é um sistema muito demorado mas 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 está falando é que agora vão ter preços diversificados pra sócios é já saber como é que vão implementar isso isso já foi falado no começo do ano até agora não foi implementado pelo que eu soube mas é algo a ser implementado aí no Figueirense exatamente gostei do que pessoal elogiando aquela entrevista do Henrique Ambrosini ainda tem alguns pontos o palmeirense ali foi banido porque não cumpriu as regras que a gente sempre pede aqui teve gente já colocou foi o caso Leandro Dias tchau querido né e ele saiu aqui o ainda dentro do que falou o Henrico o Lili FF disse estou me inscrevendo agora no canal e a Saf obrigado por se inscrever no canal a Saf o Figueirense teve no início desse ano o deferimento para que ela fosse processada não é ainda o deferimento da recuperação judicial né então o Figueirense tem aí de 80 aliás de 90 180 dias para apresentar o plano de recuperação o Figueirense espera cumprir nos 90 faltaria 50 ele falou ali 55 né mas o Figueirense teria na verdade é 90 prorrogáveis por mais 90 tem 180 mas o Figueirense quer trabalhar na margem dos 90 a gente ouviu lá no Conselho Deliberativo que o Figueirense tem aí uma perspectiva de que seja resolvido isso lá para agosto ou setembro no sentido seguinte porque você precisa apresentar o plano de recuperação e você precisa batalhar junto aos credores para que 50% mais um desses credores aceitem o plano para que depois ele seja homologado em juízo como aconteceu com a extrajudicial o Figueirense até passou de 50% o problema na extrajudicial que entrou na discussão se era 50% da totalidade dos credores ou se era 50% da massa do valor final do valor da dívida total e o Figueirense trabalhou com a hipótese do número de credores 50% mais de credores mesmo que não tenha atingido mais de 50% da dívida total e essa discussão esbarrou aqui em Santa Catarina e mesmo que o Figueirense pudesse recorrer para o STJ ele preferiu desistir da extrajudicial e ingressou com a judicial então agora na judicial ele vai ele tem aí 90 ou 180 prorrogáveis por mais 90 para apresentar um plano de recuperação que nada mais é do que os valores de classes de credores e o plano de pagamento em anos parcelamento desse pagamento e aí depois o Figueirense tem que batalhar para que 50% mais um dos credores aceita então tem um caminho aí que o Figueirense acha que vai conseguir ter um nisso tudo lá para entre junho e setembro mas muito provavelmente agosto e setembro mas eles tem aí essa possibilidade e o Curitiba que conseguiu 80% de deságio por uma linguagem popular 80% de desconto imagina se o Figueirense consegue isso né ia ser espetacular mas por enquanto se trabalha com a ideia de ter 61 milhões para quitar e se conseguir pagar menos do que 61 milhões ou seja quitar a dívida por menos de 61 milhões o que sobrar vai para o futebol mas isso a gente deve ter ao longo do ano ainda mas a clave cumpriu até aquilo que o Kiko prometeu os 3 milhões iniciais né foi lá e pagou os 6 milhões depois e eu tenho informação que se precisar lembra que o Marco Aurélio Cunha disse olha eu falei com o Médici às vezes para a contratação de um jogador tem que se dar um pouquinho mais será que a clave vai ser parceira nesse sentido e o próprio Marco Aurélio Cunha disse que sim em momentos estratégicos talvez nesse momento do Camilo tenha acontecido isso e talvez isso venha mais à frente né com a clave participando diretamente lembrando que a clave está a partir do momento em que a RJ se resolver aí sim vai gerar aqueles 61 milhões e ela vai comprar 90% da fábrica o Figueirense sempre vai manter 10% outra informação que o Henrique Abrogine trouxe ali durante a live né que o Figueirense como disse o Gustavo Rosa ele gerou mais receita nos bares do que o ano todo ano passado nesses 3 jogos que abriu antes e que conseguiu fazer esse show esse shopping em dobro o Figueirense arrecadou mais dos bares teve receita maior dos bares do que todo ano passado isso é gestão isso é importante né outra questão que ele falou que é muito importante que me chamou bastante atenção além das contratações que daí perguntaram o SAF é a coordenadora do futebol o futebol tá na SAF e aí ele disse que teriam novas dispensas e que viriam contratações ele falou que essa semana acabaram não anunciando certo ainda não fechou né mas que na próxima semana deve muito provavelmente ser anunciado vão ter contratações sim e precisa mas o que mais me chamou atenção dessa coletiva de imprensa e que eu falei lá na live de membros exclusiva na quinta-feira é em relação ao ginásio porque ele falou assim perguntaram né sobre a questão do ginásio acho que foi o Jorge Júnior se não me falha a memória jornalista do marcou no spot e ele perguntou ah o que que Figueirense e a SAF pretende fazer em relação ao ginásio a resposta que o Henrique Ambrogine me deu me ligou um alerta positivo muito positivo diga por passagem por que vamos lá qual foi a resposta dele ele disse olha o Figueirense já pagou o ginásio com aqueles 3 milhões iniciais pagou aquele 1 milhão e 100 e usou o restante dos 3 milhões para quitar com seus funcionários a gente lembra lá no ano passado a clave já pagou os 6 milhões para o futebol está tudo certo então o ginásio com aquele 1 milhão e meio com aquele 1 milhão e 100 Figueirense já pagou já é dele e ele foi para a propriedade da SAF e hoje a SAF é 100% do clube hoje ainda a SAF é 100% do clube a clave ainda não comprou os 90% e o ginásio igual ao estádio estão na propriedade da SAF que hoje é 100% do Figueirense mas quando o Jorge Júnior perguntou qual era o destino o que seria feito daquele terreno ao lado do estádio que o Figueirense vai derrubar tudo ali vai fazer uma terraplanagem vai cercar toda a praça ali onde tem o Sem Futuro e onde está o ginásio vai ser cercado com as cores do clube e ele falou a resposta que ele deu sobre o futuro daquilo ali o que será feito ele disse olha a resposta dele para mim emblemática muito importante isso não é com a SAF isso é com a associação pergunta em Altadeu aí eu disse opa espera aí por mais que a propriedade do ginásio e do estádio também estejam na SAF e até eu explicava na live exclusiva de membros que é importante porque a SAF não tinha bens ou patrimônio qualquer garantia da sua operação precisa ter uma empresa precisa ter algo como garantia porque não tinha nada não tinha nem crédito então precisava ter essas propriedades como propriedades da SAF só que a gente não conhece os meandros desse contrato que a Clave fez com a Associação Figueirense a gente não sabe as minúcias tem cláusula de confidencialidade não pode abrir se realmente a Clave tivesse como projeto o ginásio algum projeto imobiliário o Henrico teria respondido a partir do momento em que na coletiva ele fala que isso era melhor vocês perguntarem para o Tadeu porque isso é assunto da associação me abriu uma margem muito interessante espera aí isso vai ficar para o clube os usos e frutos de qualquer projeto imobiliário então é do clube ficou no mínimo essa pergunta no ar e se for para o clube isso é espetacular é muito importante abrir uma margem para essa discussão para essa análise para a gente buscar essa informação e de repente até trazer aqui no canal convidar pelo menos vem a possibilidade do Henrico vir aqui explicar melhor porque isso eu acho que até para o torcedor ele infla porque peraí a SAF vai cuidar do futebol então qualquer operação de algum projeto imobiliário então ficará como crédito para a associação ou seja daqui a pouco eu cheguei a fazer um silogismo aqui uma análise o que pode acontecer lá na frente porque a clave ela não veio aqui como almoço grátis ela quer dinheiro ela é uma empresa de fundo de investimento ela quer fazer o negócio do futebol que ela nunca trabalhou com futebol ela existe há dois anos gira nove bilhões em fundo de investimento de reais e ela quer fazer valer esse projeto aqui ela quer ficar o Eduardo Mendes falou aqui quer ficar oito anos quer estruturar deixar ela redondinha para recuperar o dinheiro lá na frente vender o dobro triplo do que pagou é negócio não existe almoço grátis eles estão certos agora quem sabe se um bom projeto imobiliário se um estupendo projeto imobiliário não seja o próprio Figueirense Associação que recumpre a SAF lá na frente se ficar efetivamente a gente tem que buscar uma informação melhor mas a partir do momento em que ele disse olha isso não perguntem para mim porque se fosse com a clave ele responderia se fosse usos e frutos se fosse um projeto que envolvesse a clave ele responderia ele disse olha disso eu não estou sabendo perguntem para o Tadeu que isso é assunto da associação isso me ligou um alerta positivo pode ficar o bem a gente precisa ver pedir para o clube uma explicação melhor a respeito disso mas me vê um alerta positivo pode ser que o bem fique na propriedade da SAF mas tenha um contrato entre as partes associação e SAF em que usos e frutos daquilo que vai ser feito o projeto do que vai ser feito ali e todo o rendimento nesse projeto fique com a associação isso pode acontecer porque a clave já vai ter toda a estruturação do futebol para ela todos os valores relativos ao futebol para ela que não é pouca coisa patrocínio venda de jogador TV streaming as transmissões já é um volume gigantesco e a associação com um excelente projeto imobiliário gigantesco porque aquele é o coração do estreito é muito bem localizado o estádio Orlando Scarpelli e consequentemente também ali o ginásio então quando ele falou isso me ligou o alerta para a gente buscar melhores informações a respeito mas ligou um alerta positivo pode ser que exista esse ajuste da associação com a clave futura detentora de 90% da SAF para que apesar dos bens ficarem em propriedade da SAF mas os usos e frutos daquilo que vai gerar rendimento inclusive o projeto possível imobiliário ali reverta apenas para a associação e não para a futura detentora que vai comprar a SAF vamos buscar mais informações mas que já deixa a gente sonhar um pouco em relação a isso deixa no mínimo sonhar um pouco porque quem sabe não seja a própria associação figueirense que depois de toda a estruturação feita aí pela clave através da SAF depois da compra o clube já esteja com saúde financeira que foi a excelente pergunta feita pelo Gustavo Villamil pelo canal Sempre Figueira na coletiva e que foi até elogiada pelo Henrico Ambrogine que ele disse olha saúde financeira hoje ainda não existe mas a ideia da clave é entregar com saúde financeira o Figueirense saudável com as dívidas pagas e com jogadores aqui jovens dentro o Figueirense tenha um portfólio de jogadores para fazer caixa jogadores jovens para isso por isso algumas contratações foram feitas mas que eles também querem performar no futebol tanto é que estão contratando jogadores mais experientes já veio o Camilo já veio o Jefinho já veio o Johnny Douglas precisa de jogadores para essa sustentação algo que tem sido pedido pelo Marco Aurélio Cunha mas tem essa questão aí viu Gustavo Rosa que me acendeu aí uma luz que muita gente acho que na hora dessa palavra do que ele colocou separando olha isso não é com a SAF isso é com a associação vocês perguntem Altadeu me fez sonhar um pouco viu Gustavo Rosa ah Cláudio eu acho que como um todo assim a gente vê uma organização administrativa muito melhor do que vinha sendo feito nos últimos anos então é torcer para que o campo acompanhe na verdade eu acho que o futebol tem muito disso tu pode organizar administrativamente financeiramente mas se o campo não acompanhar não vale de nada e assim é complicado a gente sabe que é complicado o planejamento pode estar sendo feito da maneira mais correta possível pode estar sendo feito tudo certo realmente tudo bem feito para que Figueirense consiga o acesso a Série B e mesmo assim pode dar errado e como diz o Zé Berreto ele pode ter só delegado a tarefa para a associação o que eu acho que eu por exemplo se eu tivesse no lugar dele dentro dessa colocação feita pelo Zé Berreto e é legal que a gente escuta possibilidades mas eu não delegaria porque se não delegaria também da SAF ainda não comprei a SAF vou deixar com a associação só vou injetando dinheiro não eles já quiseram e a demonstração em relação ao futebol é que eu veria também na questão do ginásio olha por que que eles já colocaram Henrique Ambrosini e o Marco Aurélio Cunha sugestionaram a SAF e já contratado por eles alguém da confiança deles porque eles viram que até então no futebol aquilo não prosperou não foi pra frente e eles já querem colocar aqui porque só engorda com o olho do dono e eu vou ser dono lá na frente e quero fazer acontecer e se não der certo pelo menos eu recupero dinheiro investido daquilo que eu fiz até então se eu não comprar SAF e essa questão dos ginásios eles fariam mesmo se realmente fosse um projeto deles mas não não estou dizendo que não pode acontecer você viu Zé Berreta você pode estar certo pode ter delegado ah porque as pessoas são daqui conhecem o ramo imobiliário daqui já tem os parceiros prontos aqui vou deixar com vocês e vou acompanhando pode ser pode ser isso mesmo Zé Berreta pode ter razão mas trazendo como analogia o que eles fizeram com o futebol com a vinda desses dois profissionais talvez fosse interesse deles também que isso já acontecesse em relação ao ginásio pode ter algo aí e pela forma como o Paulo Pris falou no conselho deliberativo de que eles têm bons olhos para isso e a gente já falou em live aqui vão colocar oito milhões lá no centro de treinamento vai ter uma reestruturação o Henrique Ambrogine falou isso na quinta-feira vai aumentar os campos vão trazer mais coisas para a sala de musculação vão tem um projeto de construir um hotel no final do ano e também essa reestruturação do gramado só no final do ano porque tem os treinamentos durante o ano então tem projetos para ampliação do centro de treinamento e o Paulo Pris falou disso também no conselho mas ele falou que eles não abriram o que vai ser feito ali no entorno do ginásio da praça ali ao lado mas que eles tinham grandes ideias então eu estou tentando ligar uma situação a outra e me deixou bastante esperançoso positivamente que ainda a associação fique com uma gordura bem forte para poder depois se for um projeto também com tamanha volúpia para recuperar a SAF e ficar 100% com a SAF ou até depois revender para outro parceiro mas a gente vai buscar mais informações sobre isso pode ser aquilo que o Zé Berreta falou pode ser que eles tenham delegado para a associação mas estão acompanhando de perto mas fiquei com essa pulga no mínimo essa pulga atrás da orelha positiva que pode ser algo lá na frente no mais a coletiva de imprensa foi isso concordo com Gustavo Rosa transparente é isso que a gente vem pedindo há bastante tempo e que não seja só assim que daqui a pouco o Marco Aurélio venha falar também porque a gente tem uma estreia no dia 21 de abril que não passe esse tempo todo o canal fica aqui à disposição inclusive que é um canal de torcedor aqui para torcedor como várias páginas também tratam do Figueirense mas que fica aqui também à disposição para que a gente possa trazer o máximo o número maior de notícias porque é aquele que merece e que tem que ter mais do que pagar a sua associação ter outros benefícios que o Figueirense já está trabalhando que o pessoal reclama que diminua a fila como ele prometeu que é um dos objetivos ali diminuir essa fila seja de compra de ingressos seja de produtos no entorno do estádio Orlando Scarpelli mas que também o torcedor sócio tenha mais benefícios ainda e eu tenho certeza que eles vão trabalhar nisso e a fomentar informações não só no institucional do clube não só pela imprensa comum mas pelos meios alternativos como nós aqui no canal sempre Figueira a gente se coloca à disposição seja o Marco Aurélio pode ser o Wilson que agora é diretor ou o próprio Henrique Ambrogine a gente fica aqui o convite para vir aqui no canal sempre Figueira tá joia quero agradecer a todos que estiveram com a gente ao vivo vamos às considerações finais não sei se tem alguma pergunta final aqui não o pessoal está comentando elogiando bastante a entrevista coletiva lá do Henrique Ambrogine Gustavo Rosa suas considerações finais meu querido a gente que alcançou a marca de 183 pessoas simultâneas espero que o like tenha bombado muito obrigado por mais uma live aqui no canal sempre Figueira Gustavo Rosa Claudio que agradeço muito obrigado pela live de hoje agradecer também a presença do pessoal no chat que sempre enriquece demais o debate e falar é o Figueirense a gente mandar um salve para o nosso querido amigo Guilherme Queiroz que nunca decepciona é um cara absurdo e cara é o Figueirense vamos para cima agora a gente vai ter esse um mês praticamente parado sem jogo é esperar ver as movimentações e lembrar o canal está sempre à disposição mesmo seja para Henrique Ambrogini Mack Wilson sei lá mais quem queira vir no canal sempre que precisarem podem contar com a gente sabem disso e a gente espera trazer novidades para vocês em breve também falou é nóis valeu obrigado professor Wallace Miller que está elogiando a gente aqui o Douglas Silveira também a gente tentou trazer o máximo de informações para a gente poder aqui olha o Gilberto também dizendo show de bola o programa grande abraço a gente quer uma forma alternativa de trazer informações aqui para o torcedor e vocês é que fazem tudo valer a pena obrigado Denis Rachadel professor Wallace Miller a todos que estiveram aqui eu estou exemplificando apenas ao nosso querido Paulo Hayden que virou membro aqui do canal por favor se você pode ser membro vem com a gente também quem não deixou o like ainda dá tempo está no finalzinho da live só os agradecimentos finais e deixe o like aí que é muito importante fique ligado nas nossas redes sociais por enquanto as lives que estão confirmadas na semana é exclusiva para membros na quinta-feira às 15h30 e domingo que vem às 19h21 a live de debate tradicional mas fique ligado nas nossas redes sociais pode ser que tenha a resenha semprefigueira que é um projeto antigo ninguém reinventou a roda nós temos aqui no canal desde maio de 2021 já vieram várias pessoas aqui na resenha já teve Márcio Goiano Wilson Oberdã Bassani veio a infelizmente veio também o Zé Mário a gente teve várias pessoas aqui como Carlos Alberto ó glória teve até o Marquinhos Paraná enfim e a gente não vai parar com esse projeto esse ano teve só o Marco Aurélio Cunha mas a gente quer trazer outras personalidades aqui que passaram pelo Figueirense ou que estão então fique ligado que pode vir aí alguma coisa durante a semana e aí o nosso Instagram quem não segue ainda é só digitar canal semprefigueira o Twitter quem não segue ainda também é só digitar canal semprefigueira a Triades até quem é novo lá gosta tem muita gente que gosta a Nana né tá sempre ativa lá o Memórias Figueirense também então por favor a gente vai avisar nessas redes sociais pode ter certeza e o Facebook que a gente não mexe muito mas quando a gente manda alguma publicação no Instagram vai automática pro Facebook também então tem os mais antigos aí que gostam ainda e vai vai lá só que lá a gente não interage tanto a gente só faz a público então fique ligado muito obrigado a todos que estiveram aqui ao vivo com a gente amanhã já estará no Spotify e a live fica gravada um beijo no coração de todos vocês um bom restinho de domingo e até domingo que vem que daí vai voltar o sorteio eu esqueci na live passada peço perdão esqueci do sorteio da Cairos a anunciei no início esqueci ela tá aqui mas domingo que vem a gente vai fazer hoje eu não fiz porque a gente acabou se estendendo na pauta até tava pensando no meio aqui mas como a gente chegou a duas horas de live então vamos deixar pra domingo que vem domingo que vem não esquecerei e a gente vai sortear Cairos com o rótulo do furacão não é qualquer Cairos um beijo pra todos lembrando de Cairos um beijo pra todos vocês Guilherme Esqueiroz e até o próximo domingo aqui hein um grande abraço bom domingo tchau 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 tchau